presença, tá? O nome completo no chat. Palavra está contigo, então, professor. Obrigada. Bom, gente, mais uma vez, então, bom dia. Eu gostaria de agradecer a participação de cada uma das pessoas aqui. É muito bom poder falar um pouquinho a respeito do que eu gosto para pessoas que estão interessadas em saber. Eu já ofereci essa oficina outras vezes no curso de letras, mas não teve tanta demanda e ver que essa demanda é maior em outros cursos é legal porque sempre tem, a pessoa sempre gosta mais de alguma coisa ou de outra, né? E eu sou realmente a louca da BNT, eu adoro essas regras, eu adoro falar sobre as regras da BNT e também a respeito de gramática, de ortografia, sempre é muito bom falar do que eu gosto. E eu vou falar um pouquinho mais a respeito da BNT, porque, como eu falei, nós temos apenas duas horas, então, talvez seria uma oficina para mais tempo, mas nem eu aguentaria falar tanto tempo e nem vocês aguentariam me escutar tanto tempo. Então, depois, em outro momento, a gente pode pensar numa oficina que dure mais dias e que seja para falar a respeito disso. Mas eu vou focar mais hoje na BNT e depois a gente foca na parte da escrita acadêmica, porque eu acredito que seja o foco da maioria das pessoas aqui. Se der tempo hoje, a gente já vai falar tudo, mas se não der, então a gente vai focar na BNT e depois a gente pensa mais para a frente, em outro momento, em uma oficina que seja mais completa, com mais dias. Eu vou apresentar aqui. Quando já estiver apresentando, eu gostaria que vocês me falassem, por favor. Pode deixar. Ó, começou a compartilhar, professora. Está compartilhando já a tua tela. Certo. E o tamanho está bom? Como que é? Tá, está ok. Certo, então. Bom, então, essa é uma oficina de escrita acadêmica e formatação de trabalhos, mas como eu falei com vocês, a gente vai focar hoje mais na questão da apresentação, da formatação, porque o tempo é curto, mas pretendemos também chegar até a parte da escrita acadêmica. Aqui eu falei um pouco a respeito de quem eu sou, mas a Cristina já me apresentou aí um pouquinho da minha trajetória na universidade, algumas coisas que eu participo, das quais eu participo, para que nós cheguemos, enfim, ao processo mesmo. Então, como ela já falou, eu não vou focar muito nisso, vamos aproveitar nosso tempo aqui com o que interessa realmente. Bom, nós vamos falar um pouco, então, primeiramente, sobre a formatação. Eu tinha colocado aqui a escrita acadêmica inicialmente, mas eu acho que o nosso foco, sendo a formatação, vai ser melhor. Então, eu vou passar isso aqui e, sendo possível, a gente volta para esse início. Então, nós vamos começar a falar um pouquinho a respeito da formatação de trabalhos. Talvez a plataforma do MIT não tenha sido o ideal, e eu deveria ter solicitado antes a plataforma do Zoom, porque lá eu poderia fazer tudo em tempo real com vocês, utilizando a tela no Word. Mas, como não foi feito isso, eu trouxe alguns prints do Word, para que seja possível explicar um pouquinho a respeito dessa formatação, de uma forma que fique visualmente acessível também para vocês. Então, se tiverem alguma dúvida durante a fala, podem abrir o microfone ou podem mandar no chat, e também podem deixar para o final, como vocês acharem melhor, que a gente volta aí também. Bom, vamos começar então aqui, falando que nós temos diferentes normas que existem para formatação de trabalhos. A ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela foca em normas brasileiras, de formatação, não apenas de formatação, mas o nosso foco é esse, de formatação de trabalhos, mas ela não é a única que existe. Aqui nós utilizamos a ABNT, aqui na UFVJM, no Brasil como um todo, é a que é a mais utilizada, mas, dependendo do que se for fazer, é necessário utilizar outra norma, outra forma de organizar e de formatar o trabalho, porque, por exemplo, algumas revistas, elas não aceitam tudo de acordo com a ABNT, então, algumas especificidades que são melhor aplicadas de acordo com outras normas, como, por exemplo, as normas de Harvard, que com certeza são as mais abrangentes, afinal de contas, vem de uma universidade que é muito importante, que é muito reconhecida, e há poucas diferenças com a ABNT, porque, na verdade, a ABNT foi baseada nessas normas de Harvard, e a maior diferença é que as referências, ao final, elas são ordenadas conforme o ano de publicação e não em ordem alfabética. Nós temos também, gente, me perdoem, ali está escrito Chicago, é Chicago, houve um erro aí de digitação, nós temos a de Chicago, que tem muitas coisas diferentes, ela já é bem mais específica, a MLA, que é utilizada principalmente nas ciências humanas, e uma que é muito utilizada nas revistas, é a Vancouver, principalmente para as áreas de ciências biológicas e da saúde, que tem também algumas especificidades, e algumas revistas só aceitam as regras de Vancouver, outras aceitam a BNT, enfim, então, dependendo da publicação do artigo da pessoa, ela vai ter que se adaptar a uma norma ou a outra, porém, se a pessoa souber aplicar a BNT, fica fácil de ela conseguir aplicar qualquer outra norma, porque as diferenças serão pequenas, e nosso foco aqui vai ser a BNT, porque é o que nós utilizamos na UFVJM. Aqui, nós temos a estrutura de um trabalho, de acordo com a BNT, essa imagem aqui já deve ser reconhecida por muitos, é praticamente a síntese de todas as páginas que nós vamos utilizar em um trabalho acadêmico, da capa até o anexo. E aí, falando um pouquinho, essa é uma imagem bem bacana, que foi retirada na internet, tem a fonte aí, mas é uma imagem bacana, porque além de demonstrar a capa e todos os outros elementos, ela tem essa legenda demonstrando o que é opcional, o que é obrigatório de ser usado em um trabalho, o que é obrigatório quando for aplicável, quando for o caso, e também explicita quais são os elementos pré, pós e textuais. Então, ali nós temos os elementos pré-textuais, que são os elementos que antecedem o texto, começando da capa, indo até o sumário, nós temos os elementos textuais que se iniciam com a introdução e vão até a conclusão, e nós temos os elementos que vêm depois do texto, os elementos pós-textuais que começam as referências e quando for o caso, vão até os anexos. Eu vou falar um pouquinho a respeito de cada um desses elementos, mas também nós vamos focar mais em alguns que são mais importantes e que são mais complicados de se entender. Bom, só começando aí, a capa, ela é obrigatória em qualquer trabalho, a folha de rosto também, mas existem esses elementos como a errata, dedicatória, agradecimentos, que são opcionais, então você escolhe realmente se vai usar ou não, e existem elementos que quando for o caso, você vai usar, como as listas de ilustrações, de tabelas e de abreviaturas e siglas. Essas listas, elas vão ser utilizadas quando você tiver pelo menos quatro, se você tiver pelo menos quatro ilustrações, você faz uma lista de ilustrações, se você tiver três, não é necessário fazer, e elas são utilizadas para que fique mais organizado, para que você possa demonstrar onde está aquela figura, para a pessoa encontrar de forma mais facilitada, para sistematizar melhor o trabalho mesmo. Então, basicamente, o trabalho tem todas essas partes aí, e a gente vai falar agora um pouquinho a respeito de cada uma delas. Como nós já falamos, nós temos os elementos que vêm antes do texto, depois do texto, e os elementos textuais, e aí também eu fiz com a legenda para demonstrar o que é obrigatório, o que é obrigatório em quase todos os trabalhos, o que é obrigatório apenas nos TCCs, e o que é opcional. Como assim? Bom, como eu falei com vocês, a capa, ela é obrigatória em todos os trabalhos. No caso das pessoas que estão cursando alguma graduação, a capa, ela não vai ser obrigatória em trabalhos comuns, você pode fazer somente um cabeçalho, e está ok, geralmente os professores até preferem que seja assim, por economia de papel, para facilitar também, mas não sendo um trabalho comum que você faz no dia a dia, e manda lá, agora com o ensino remoto, na plataforma do Classroom, ou no Mudo, ou por e-mail, tirando esses trabalhos que são mais básicos, a capa é obrigatória tal como a folha de rosto. A folha de aprovação também é obrigatória em todos os trabalhos, aliás, a folha de aprovação, perdoe-me, ela não é obrigatória em todos os trabalhos, ela é obrigatória apenas no TCC, então se você vai fazer um artigo, você precisa de uma capa de uma folha de rosto, mas não precisa de uma folha de aprovação, só no TCC que você vai utilizá-la. O resumo e o abstract, eles são necessários em quase todos os trabalhos, quando você faz, por exemplo, um projeto de pesquisa para o ingresso no mestrado, vai depender do mestrado utilizar ou não esse resumo, pedir ou não esse resumo para o ingresso, por exemplo, no mestrado. Em ciências humanas não é necessário colocar um resumo, mas em outros cursos, em outros mestrados da UFVJM, o resumo é obrigatório, como por exemplo, para o ingresso no mestrado em educação. Introdução, desenvolvimento e conclusão, obviamente, são obrigatórios em todos e nesse desenvolvimento há outros tópicos para se desenvolver, os títulos que você dá, como por exemplo, os pressupostos teóricos, a metodologia, coisas que a gente não vai falar muito hoje, mas que são importantes mesmo para ter esse desenvolvimento do trabalho e claro, uma conclusão ou considerações finais. As referências também são obrigatórias, geralmente é a maior dificuldade das pessoas, mas esses outros elementos aí é só quando for o caso e é o que a gente vai ver agora. Bom, quais são as regras gerais utilizadas em todo o trabalho? Inicialmente, a questão das margens margens, é a configuração da página. As margens, segundo as normas da BNT, são as seguintes, superior e esquerda da folha, 3 centímetros, inferior e direita, 2 centímetros. Nessa imagem aí, que foi um print que eu dei do Word, vocês podem perceber então como que fica essa configuração. Nós temos aí, né, o superior e esquerda, inferior e direita, e quantos centímetros que nós vamos utilizar. E aí, como que é feito isso? Aqui tem um outro print que está aí riscado, mas é só para que se perceba como que isso é feito. A primeira coisa que você faz então, quando você abre o Word, já para configurar o seu trabalho certinho, porque isso vai ser utilizado em toda e qualquer página, é ir em layout de página, margens personalizadas. Caso a pessoa já não tenha personalizado essa margem superior e esquerda, 3, inferior e direita, 2, como aqui já está configurado, eu poderia simplesmente clicar em cima disso, mas se não tiver, eu vou em margens personalizadas, vai aparecer aquela outra imagem e eu vou aqui acrescentar, superior 3, não é 2, tá? 3, 3, 2, 2. Fica assim no caso de trabalho segundo as normas da BNP, que são as normas que nós utilizamos aqui na universidade. Há professores que mudam um pouquinho essa formatação, pedem 2,5 em tudo, ou pedem 2 em tudo, e aí se o professor pedir uma formatação diferente, é só vir aqui em margens personalizadas e fazer isso de forma diferente. Mas no geral, pelas normas da BNP, em qualquer trabalho que você for utilizar, a formatação é essa, superior esquerda 3 centímetros, inferior e direita 2 centímetros. A fonte utilizada, eu até coloquei aí nessa fonte, essa palavra, né, que é o Times New Lumen, então está aí essa fonte em negrito, sublinhada, para que todo mundo veja qual é a fonte, ou a real. Esse ou a real está entre parênteses, porque as normas da BNP permitem que seja utilizado tanto o Times quanto o Arial, porém, aqui na UFVJM, os trabalhos são aceitos somente com a letra Times, e eu digo os trabalhos são aceitos, eu quero dizer de um artigo científico, de uma monografia, de uma dissertação, de uma tese, mas claro que um trabalho que você vai entregar para um professor, no caso de uma graduação, não tem necessidade de ser exatamente assim, o professor pode inclusive escolher, ah, eu quero que vocês utilizem a real número 11, é possível, isso acontece, inclusive no mestrado que eu faço, tem professor que escolhe a real 11, só que dentro dos outros trabalhos desenvolvidos na UFVJM, tem que se utilizar Times tamanho 12, para todo o trabalho, exceto citações com mais de três linhas, notas de rodapé, paginação, ficha catalográfica, legenda, fontes de ilustrações e de tabelas, em que se utiliza também a letra Times, porém no tamanho 10, então diminui um pouquinho, a gente vai ver isso também no caso de citação e da paginação, vamos ver também no caso das ilustrações, bom, mas então, no geral, a gente vai utilizar Times 12, a maioria dos artigos, que são enviados para revistas, também, apresentam essa configuração, Times 12, mas existem alguns periódicos, alguns e-books e outros livros, em que se pode utilizar, em que se pede, na verdade, para utilizar Arial 11, ou existem alguns também, que pedem até uma letra diferente dessas aí, mas, segundo as regras da BNP, são essas aí que são aceitas. E agora, a gente vai falar um pouco a respeito desses elementos pré-textuais que eu havia falado antes com vocês, começando da capa. Bom, isso aqui foi retirado do próprio manual de normalização da UFVJM, tem ali a fonte, no final, eu coloco a referência também dessa fonte, mas é só para se saber o que é obrigatório, segundo a BNT, para se ter na capa. Primeiro, o nome da universidade, depois, o nome do curso, ou do programa, pode ser, por exemplo, o programa de pós-graduação em ciências humanas, ou se for o nome do curso, curso de letras, por exemplo. E aí, esses três itens, eles vêm, como vocês podem perceber na imagem do lado, que foi retirada de um trabalho meu, da minha monografia do bacharelado em humanidades, eles vêm todos em caixa alta, na letra Times 12, em negrito. E aqui, além de colocar o nome do curso, que é o bacharelado em humanidades, eu coloquei também o nome da faculdade, faculdade interdisciplinar em humanidades. Então, vem, Universidade Federal dos Vários de Ectinho em Mucuri, logo abaixo, Faculdade Interdisciplinar em Humanidades, logo abaixo, bacharelado em Humanidades. Se for, por exemplo, um curso de farmácia, Universidade Federal dos Vários de Ectinho em Mucuri, Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde, curso de farmácia, ou bacharelado em farmácia. E isso serve para todos os outros cursos. Letras, Então, em Times, negrito, caixa alta e o espaçamento aqui é simples. Depois eu vou mostrar como que se olha também essa questão de espaçamento, como que se faz, mas só para que se saiba que na capa o espaçamento é simples. Um pouco abaixo, e aí podem perguntar quantos espaçamentos mais ou menos abaixo? Quantos enter que eu tenho que dar para chegar no nome? Não existe uma regra definida, tem faculdade. Por exemplo, a Unopar, eu sei que ela define, ah, você dá cinco enter para você colocar seu nome. Aqui não há uma definição, mas é uma média de cinco. Cinco enter e aí coloca o nome do autor. O nome do autor vem com somente as iniciais maiúsculas, o restante, né, como a gente escreve nosso nome mesmo. Então, ali vem o nome do autor. Essa regra é aqui na UFVJM, existem faculdades que pedem para colocar o nome do autor abaixo do título, mas aqui não é o caso. A gente coloca dessa forma. Depois vem o título. Quantos enter mais ou menos que eu tenho que dar? Cerca de dez, doze enter para você chegar ali no título. Esse título também, ele é apresentado em Times 12, então a capa é toda em Times. Mais uma vez, existem universidades que pedem para que o título seja escrito em letra maior. Por exemplo, a UENG, eu sei que faz isso. A UENG, aqui de Diamantina, pede para que o título seja colocado em tamanho 14, mas na UFVJM, a capa fica toda segundo a BNT, toda no tamanho 12. E ali o título, ele vem em caixa alta, em negrito, mas o subtítulo vem em caixa baixa, negrito. Então, ali nós temos como título Duas Mulheres Negras ao Espelho, uma análise da identidade e da alteridade nos contos de Conceição Evaristo Emia Couto. Esse subtítulo vem em caixa baixa, somente o título em caixa alta. E ao final, você escreve, ao final mesmo, quando não der mais para você abaixar, porque você vai para outra página, você escreve o local onde você está escrevendo o seu TCC e o ano em que você está escrevendo. Então, ali no caso, a gente tem Diamantina 2019. Não precisa colocar o estado, tá, gente? É somente a cidade onde você está escrevendo em caixa baixa. Então, toda a capa ela vai ser em negrito, mas o nome do autor, a cidade, virão em caixa baixa, assim como o subtítulo e o restante será em caixa alta, mais uma vez lembrando, espaçamento simples. Aqui nós temos um exemplo da capa e da folha de rosto. Qual que é a diferença entre elas? Na folha de rosto, você só vai colocar o nome inicialmente, em caixa baixa, como você fez, o título, lá embaixo vem, mais uma vez, o local e a data, e você coloca um pouquinho ali do resuminho do que você está apresentando. É uma monografia? É uma dissertação? É um artigo? Você escreve o que é. Então, ali, por exemplo, está escrito monografia apresentada ao curso de humanidades da Universidade Federal dos Vales do Jequitinho em Mucuri como requisito para obtenção do grau de bacharel em humanidades. Poderia ser do grau de qualquer outro curso, mas é assim, você poderia escrever, por exemplo, dissertação apresentada ao programa interdisciplinar de pós-graduação, ao programa de pós-graduação interdisciplinar em ciências humanas como requisito ao título de mestre em ciências humanas. Então, independentemente de qual título você vai receber, você só tem que escrever se é monografia, se é artigo, se é dissertação, se é tese, para qual programa ou curso você está apresentando e qual que é o requisito. Você vai se tornar bacharel, vai se tornar licenciado, vai se tornar mestre, vai se tornar doutor, o que você está querendo com isso? Dá um enter e coloca ali o nome do orientador, que no caso ali está o professor, doutor e o nome do orientador ou da orientadora, orientadora, professora, doutora ou professora mestre, professor mestre. Também existe a possibilidade de ter um co-orientador ou uma co-orientadora e nesse caso dá mais um enter e coloca lá co-orientador ou co-orientadora e quem é. O que que acontece aqui? Toda a folha de rosto é escrita com letras em negrito, exceto esse resuminho, essa monografia apresentada e o orientador, eles são escritos sem o negrito, mas é tudo com letra 12. Tem gente que coloca isso menorzinho, coloca em letra 10, mas a BNT e a UFVJM preconizam que nós vamos utilizar a letra 12 na folha de rosto inteira, nós somente vamos tirar o negrito dessa partezinha que vem falando, o que você está apresentando, para quem e com qual finalidade, bem como o nome do orientador, certo? Então, nesse caso aí, letra 12 em tudo, espaçamento simples. Aqui nós temos um exemplo da ficha catalográfica, a ficha catalográfica é colocada no verso da capa e quem elabora, na verdade, é a biblioteca, então você não tem que se preocupar com isso, você manda o seu trabalho para a biblioteca e existe uma pessoa responsável por fazer essa ficha catalográfica e colocar no verso da capa, certo? A errata seria um outro elemento opcional, na verdade, que você vai utilizar somente quando tem algum erro no corpo do seu trabalho, não deu tempo de corrigir antes de imprimir e de entregar e aí você faz uma errata para falar, olha, aconteceu esse probleminha aqui, mas eu já trouxe uma errata para consertar. Na errata, você vai escrever, por exemplo, onde se lê tal coisa, leia-se tal coisa, então na página 32, na linha 1, onde estava escrito qualquer palavra que não é essa que você quer utilizar, por exemplo, está ali, publical, leia-se publicação, né? Então, houve um erro de digitação ou você utilizou uma palavra que não era para ser empregada lá, era para empregar outra, aí se faz a errata. A errata, ela é colocada após a folha de rosto ou no caso de você já estar no momento de apresentar o trabalho, você entrega para cada uma das pessoas da banca demonstrando que houve um errinho ali que você percebeu, mas não deu tempo de consertar. Nem sempre os professores veem, os examinadores veem isso com bons olhos, mas eu acho que é uma ideia para que eles depois não venham falar, ah, você errou na página tal, você fala, olha, eu já sei que eu errei e eu estou aqui consertando. Existe também a folha de aprovação que, como eu falei, ela é utilizada somente em trabalhos de conclusão de curso e quando eu falo em trabalhos de conclusão de curso eu falo em artigo, em monografia, em dissertação, em tese e o que você coloca é quase como uma folha de rosto porque você começa com o autor, depois vem o título do trabalho e o subtítulo, isso em negrito, no final, mais uma vez, você tem o local, você não precisa colocar o ano, mas você tem o local e ali você coloca aquele resuminho que você colocou lá na folha de rosto, então é uma dissertação apresentada ao programa tal com o fim de obter o título de, e aí vem o nome do orientador e a data de aprovação, por isso que no final não precisa colocar o ano porque ali você vai colocar data de aprovação, vai deixar um espacinho para colocar o dia, o mês e o ano em que você foi aprovado e embaixo vem as pessoas que fazem parte da banca, né, então, professor, doutor, fulano de tal, professor, mestre, fulano de tal, ele é examinador, o outro é examinador da UFVJTM, o outro veio da UFMG, o outro é, por exemplo, um doutorando, porque é possível sim que na banca tenha um doutorando para avaliar uma pessoa que vai se graduar como mestre, por exemplo, então, vem o nome de todos eles, qual é a, se ele é doutor, se ele é mestre, se ele é doutorando, se é mestrando, e vem também de qual universidade ele vem, se é da UFVJTM, se é da UFMG, ou de qualquer outro, de qualquer outra instituição de ensino, do IFMG, enfim, aí vem ali o nome das pessoas da banca e, por fim, o nome do orientador, mais uma vez, e todos deveriam assinar ali, geralmente, essa assinatura, essa folha de aprovação não acontece, eles têm uma folha própria, mas, de qualquer forma, no caso de trabalho de conclusão de curso, é preciso colocar essa folha. Depois vem um elemento opcional, que é a dedicatória, a dedicatória, ela é colocada bem ao final da página, como vocês podem perceber, quer dizer, eu acredito que esteja dando para perceber que aqui no final tem uma coisa escrita, é o final da página, com letra Times 12, sem negrito, sem nada, você vai escrever a quem você dedica aquele trabalho, dedica esse trabalho a fulano de tal, ou alguma instituição que te ajudou, ou a própria UFVJTM, ou os professores, enfim, aí você escolhe para quem você está dedicando, e coloca isso tudo alinhado à esquerda, até então nós estávamos com alinhamento centralizado, e agora nós estamos com alinhamento, desculpa gente, à direita, mulher não é muito boa para essa questão de direita e esquerda, mas é à direita, estou generalizando, né? Bom, depois vem os agradecimentos, no caso dos agradecimentos, a gente vai colocar... Professora, professora, só um minutinho, se pudesse aumentar, eu acho que um pouquinho a letra facilitaria, a gente consegue entender o contexto, mas enxergar bem o que está escrito, a gente está com um pouco de dificuldade, né pessoal? É, na verdade, aumentou? Aumentou. Ah, ótimo. É, na verdade, essa questão aqui não precisa nem assim de preocupar muito com o que está escrito, não, né? Assim, não dá tanto para ver, nem mesmo no manual, mas se houver alguma dificuldade no que for mais importante, aí vocês podem me falar também e se quiserem que eu esclareça alguma coisa também. Obrigada, professora. Obrigada. Imagina. Bom, depois a gente tem ali os agradecimentos, no caso dos agradecimentos, a gente começa com o título, agradecimentos. Então, na dedicatória, a gente não precisa colocar nenhum título, mas aqui a gente precisa. O agradecimentos vem centralizado, quer dizer que vem ali no meio da página, em negrito, e na sequência a gente vem agradecendo a quem quiser, agradecer a Deus. Quem não for, não for cristão, não acreditar, for ateu, agradecer aos deuses e às deusas ou naquilo que ele acredita, aos meus pais, ao meu marido, à minha esposa, enfim, você agradece a quem você quiser, ao programa, ao meu orientador. E aí você escreve o porquê, ao meu orientador, que se dedicou tanto para a elaboração deste trabalho e tudo mais, tudo isso será feito também com letra Times, tamanho 12, sem negrito, sem itálico, e você vai dando um espaçamento, já que você utiliza também o espaçamento simples, você vai dando um Enter a cada agradecimento, sem fazer nenhum recuo no parágrafo, tudo vem bem aqui no iniciozinho ali da página, você não faz nenhum recuo, só vai dando os espaçamentos a cada pessoa ou entidade, ou o que for que você agradecer. Também é um elemento opcional. Depois, a gente tem uma epígrafe, a epígrafe também não tem título, ela é como a dedicatória, ela é colocada ao final da página, você pode utilizar o itálico para poder colocar essa epígrafe, já que a epígrafe é algo que você retira de outra pessoa, é uma frase, uma mensagem que você pega de alguém e copia exatamente igual e aí você pode ou colocar em itálico ou colocar entre aspas, isso é opcional, entre parênteses você coloca de onde você tirou, então sei lá, se for uma frase, por exemplo, se for uma pessoa religiosa, cristã, que vai te retirar uma frase da Bíblia, ela coloca lá o livro da Bíblia que ela tirou, o capítulo e o versículo, se for uma pessoa que retirou um texto por exemplo de Aristóteles, vai escrever Aristóteles e o ano em que ele falou aquilo, enfim, é uma mensagem que pode sim ser uma mensagem qualquer, uma mensagem motivadora, algo que a pessoa gosta, mas o ideal é que tenha relação com o trabalho, então se você está falando por exemplo a respeito da desigualdade ou sei lá, das ações afirmativas por exemplo, você retira uma frase de um autor que tenha falado algo sobre as ações afirmativas e que tenha relação com o seu trabalho que você acha importante, pode ser também um artigo de lei, alguma coisa assim, ou pode ser lá a respeito de um texto científico específico da área, por exemplo, no caso de odontologia, alguma coisa específica ali da odontologia e que tenha relação com o trabalho e aí você recua ali sete centímetros à direita e coloca isso ou entre aspas, também é algo opcional, você não precisa colocar, mas tem gente que gosta, então é uma opção de a pessoa colocar ali no final dessa maneira. E aí nós chegamos a uma parte que causa muita dúvida que é o resumo, como escrever um resumo. Inicialmente, a respeito das regras aí mesmo, de formatação, o que a gente tem que perceber é, primeiro vem a palavra resumo, em caixa alta, negrito, tamanho 12. Você dá um enter e aí começa a escrever o resumo. Não existe uma regra definida para resumo e como eu, por exemplo, sou da humanidades, faço letras e a minha área mais específica é a literatura, na literatura tudo é bem diferente, se nós ciências humanos já é diferente, na literatura é mais diferente ainda. A gente não se atém muito à metodologia ou aos métodos mais positivistas, mas no caso de um trabalho para ser enviado para uma revista, é necessário que tenha objetivos, métodos, conclusão, referencial teórico que você vai falar um pouquinho do que você está utilizando. E nesse caso, é por exemplo, para a submissão de resumos aqui no Sintegra, era preciso seguir essa coisa bem detalhada, bem positivista mesmo, objetivo, método, não necessariamente você tem que escrever a palavra objetivo e escrever objetivo, mas ali no corpo do seu trabalho você vai colocar essas coisas. Esse aqui é um resumo que eu fiz para a minha monografia no bacharelado em humanidades, então como eu já falei, ele é um pouquinho diferente, mas ali começa com objetivo, o presente de trabalho tem como objetivo analisar duas protagonistas, mulheres e negras, e aí eu falo um pouquinho desse objetivo, do meu tema, ali também eu coloco como pressupostos teóricos foram utilizados aspectos dos estudos culturais, dos estudos coloniais, então você coloca ali o que você utilizou para embasar o seu trabalho, você pode inclusive colocar ali também o sobrenome dos autores que você utiliza mais e o ano das obras que você escolheu para pesquisar. E no caso da metodologia, dependendo se for algo obrigatório para o tipo de resumo que você for fazer, você coloca como procedimento metodológico, foi realizada uma pesquisa bibliográfica ou uma pesquisa de campo, e aí isso aí vai de acordo com cada pesquisa. Algumas vezes pede-se também uma conclusão, né, então o que você vai concluir com todo o seu trabalho, infere-se por meio da pesquisa, tal, tal, e aí você coloca qual que é a sua conclusão. O resumo, ele já é escrito com espaçamento um e meio, ele é justificado, eu vou mostrar como que coloca esse espaçamento e como que faz o justificado no trabalho, mas a partir do resumo é que você faz isso e depois você dá ali um enter e coloca palavras-chave, a palavra-chave, o termo palavras-chave, ele vem em letras minúsculas, não é somente o P em maiúsculo, mas em negrito, e você pode utilizar entre três e cinco palavras-chave, cinco é o máximo, não é para utilizar seis, é até cinco. Existem pessoas que utilizam duas, não fica tão adequado, mas ainda é possível, só que o ideal é colocar entre três e cinco palavras-chave, essas palavras, elas têm que representar aquilo que você está estudando, aquilo que está no seu trabalho, quais são as palavras que você mais utiliza, porque afinal de contas aquilo ali tem relação com o tema da sua pesquisa. Ali, por exemplo, eu tenho como palavra-chave estudos culturais, estudos postcoloniais, literatura comparada, identidade, alteridade e mulher negra. Identidade e alteridade são duas palavras, mas no corpo do trabalho foram utilizadas de maneira conjunta e por isso eu utilizei como uma palavra-chave. tem algumas universidades que não aceitam palavras-chave que tenham aparecido no título ou no subtítulo. Então, se no título ou no subtítulo do seu trabalho você utilizou aquelas palavras, na palavra-chave você tem que escolher outras palavras. Existem também algumas revistas que não aceitam, alguns e-books, alguns livros físicos, organização de livros que não aceitam que você escolha as mesmas palavras-chave que você utilizou no título e aí cabe a você fazer, assim, colocar algo que seja semelhante que você vai utilizar também porque você não vai repetir toda hora a mesma palavra no corpo do seu texto então você escolhe ali o que se adequa melhor. Por exemplo, o meu tema do mestrado é sobre migrações e aí no meu título eu coloco lá migrações e direitos humanos. Para não utilizar migrações nas palavras-chave eu utilizo deslocamentos que também pode ser utilizado no sentido de migrações e que eu utilizo no decorrer do meu trabalho tanto quanto migrações para poder não repetir toda hora migração, migração, migração então eu coloco deslocamentos e aí você adequa coloca as melhores palavras e chega nessas três a cinco mas isso aí são algumas revistas algumas universidades aqui na UFBJTM não sendo para você publicar numa revista não tem problema você utilizar as mesmas palavras-chave que estão no título certo? Depois você vai colocar ali o abstract que nada mais é do que o resumo em inglês com as palavras-chave que são as keywords que são as mesmas que você utilizou exatamente do mesmo jeito ali as listas de ilustrações como eu falei com vocês elas são opcionais então você pode ou não utilizar vai depender de você ter ou não figuras e a quantidade de figuras que você tem até três figuras não precisa a partir de quatro figuras aí você faz uma lista para sistematizar melhor é possível que você utilize somente o título figura mas nessa lista de ilustrações como chama ilustrações não são só figuras você pode também colocar gráficos e mapas e aí como que vai ser esse título ali da figura eu vou mostrar isso um pouco maior depois também na parte figuras mas você coloca figura 1 um traço o nome o título da figura e aí o número da página onde a figura está tudo justificado com espaçamento 1 mas você vai dando um enter a cada uma no caso de você ter figuras mapas e gráficos você coloca figura 1 o nome da figura figura 2 o nome da figura tudo assim numerando com os numerais cardinais figura 1 2 3 e por aí vai até quantas você utilizar depois você coloca gráficos porque tudo segue a ordem alfabética então primeiro F depois G depois os gráficos gráfico 1 gráfico 2 e depois vem os mapas mapa 1 mapa 2 quantas você utilizar não tem um limite mas tem um mínimo então a partir de 4 você faz essas listas as listas de tabelas também da mesma maneira professora uma pergunta da Cristiane Teles Lima os controladores descritivos auxiliam na pesquisa para as palavras-chave os controladores descritivos eu não entendi deve ser os descritores os controladores descritivos auxiliam na pesquisa para as palavras-chave sim sim auxiliam na verdade eu acredito que assim para fazer as palavras-chave o ideal seria que a pessoa deixasse para fazer tanto o resumo quanto as palavras-chave no final do trabalho porque assim ela vê o que ela utilizou mais qual qual seriam as palavras que realmente representam aquele trabalho mas ela pode sim utilizar métodos que ajudem a encontrar quais seriam as melhores palavras-chave mas tendo a pessoa escrito o trabalho lido relido ela vai fazer o resumo ao final porque ela vai colocar tudo ali e aí pelo próprio trabalho pelo próprio decorrer do trabalho pelo que ela escreveu ali ela vai conseguir saber quais as palavras utilizar quais as palavras entregar como palavras-chave eu faço formatação e revisão de artigos há 13 anos e uma dificuldade que as pessoas que me passam esses artigos para eu formatar e revisar tem é na escolha dessas palavras muitas vezes até na realização do resumo na confecção do resumo então eu leio o trabalho e tento auxiliar a pessoa a descobrir quais as palavras que ela utiliza por ela mesma sabe assim quais são as palavras que mais aparecem no trabalho por ela mesma mas auxilia sim só que dentro do corpo do seu trabalho você já tem isso quase evidenciado eu digo quase porque é necessário prática para você ver o que se encaixa o que se adequa melhor então é preciso ler, reler fazer o trabalho já para no final você escolher mas tem sim as formas de auxiliar a encontrar as melhores palavras certo? Bom eu não sei se respondi caso tenha ficado alguma dúvida pode mandar por favor respondeu sim ela agradeceu obrigada imagina bom e aí vem as listas de tabelas então como eu falei que também vai depender se você utilizar a partir de três você faz essa lista né então de também numerada com os numerais cardinais de um até quantas tabelas você colocar podem ser também quadros então dentro dessa lista de tabelas você pode ter tabela 1, 2, 3 quadro 1, 2 eu vou falar também a diferença entre quadros e tabelas já já depois da lista de tabelas vem a lista de abreviaturas e as listas de siglas lista de abreviaturas eu quase não vejo em trabalho nenhum porque não é tão legal ficar abreviando as palavras no corpo do trabalho mas caso você tenha abreviado por exemplo limitada né então se você vai lá colocar de alguma organização o nome da empresa que ela tem a sociedade limitada o LTDA pontinho você vai lá e coloca na lista de abreviaturas mas como não é um elemento obrigatório é muito raro de aparecer e eu nem indico tanto que seja feito e que seja colocada tanta abreviatura já no caso das siglas aparece mais por exemplo a própria sigla de ABNT então se no seu trabalho você vai falar sei lá da universidade você coloca universidade federal dos vales do jeito que tinha em mucuri entre parênteses você coloca o FVJM e se você vai citar isso muitas vezes no seu trabalho você já pode utilizar a sigla a primeira vez você tem que colocar universidade federal dos vales de equipe em mucuri ou associação brasileira de normas técnicas com a sigla e a partir da segunda vez que aparece você pode utilizar já somente a sigla a partir também de quatro siglas você já pode fazer uma lista até três não precisa a partir de quatro se você quiser já pode mas tem gente que começa a fazer quando derem umas seis siglas mas a partir de quatro já é possível se você utilizou muito você já faz a lista mesmo assim no corpo do trabalho você tem que colocar lá a que aquela sigla se refere na primeira vez em que ela aparece na primeira vez então associação brasileira de normas técnicas a BNT a partir da segunda vez somente a BNT e aí vai estar na lista também para as pessoas que não souberem que quiserem procurar lá depois que esquecerem está mais fácil de olhar nessa lista professora sim desculpa é a Natala aqui bom dia bom dia SUS UFMG então são todos siglas isso não são abreviações não não a sigla ela representa a palavra que você está falando então SUS o S é o sistema o U é o único e o S é de saúde então isso é uma sigla abreviatura é quando você pega uma palavra e encurta aquela palavra é como por exemplo você utilizar especial em vez de você escrever especial você escreve ESP pontinho isso aí que é abreviatura então todas essas que a gente utiliza sempre o FVJM ou qualquer outro nome de universidade o próprio SUS o CAPES tudo isso é sigla tá abreviatura mesmo é encurtar a palavra e por isso que eu estou falando abreviatura a gente é melhor evitar o máximo possível nos trabalhos mas as siglas elas são sempre muito utilizadas e são sempre bem-vindas é muito obrigada imagina bom e aí vem o sumário o sumário também ele causa um pouco de confusão e é uma dificuldade que muita gente tem depois inclusive no final eu posso deixar o meu e-mail aqui porque eu tenho um sumário já que dá pra encaixar qualquer coisa tem um sumário pronto que você encaixa qualquer coisa nesse sumário e ele já está formatado porque formatar sumário não é uma coisa fácil eu não tenho como falar tudo aqui de como é feito inclusive assim eu formatei o meu uma vez e eu utilizo ele em todos os trabalhos que é isso que eu estou falando com vocês então eu vou deixar o meu e-mail aqui no final e quem tiver interesse de ter esse sumário já pronto é só me pedir que eu o envio pra vocês vocês podem utilizar em qualquer coisa é só mudar mesmo ali os títulos os subtítulos e tudo mais inclusive tem um sumário que se depois você preencher circular todos os números de páginas ali e colocar o botão direito e atualizar ele já coloca direitinho em que página se encontra cada uma cada uma dos seus títulos cada um dos seus subtítulos não é esse que eu utilizo mas eu tenho esse também posso enviar os dois aí pra pra pessoa que quiser vou deixar meu e-mail ao final o que que acontece com o sumário então primeiro tem a palavra sumário em negrito em caixa alta e aí depois vem os títulos os subtítulos e todas as outras sessões que forem necessárias o espaçamento aqui é um espaçamento simples mas você vai dar um enter a cada título que você utiliza então nós começamos ali com a introdução do lado direito aqui eu coloquei um outro trabalho pra que vocês vejam não está ali como na figura mas pra que vocês vejam como que acontece então primeiro vem a introdução tem gente que coloca um pontinho introdução ou coloca um traço introdução mas não é assim que se faz você coloca um dá um espaço escreve introdução somente isso dois objetivos então não precisa de traço não precisa de pontinho na verdade não é nem que não precisa não pode e aí quando você utiliza aquela formatação que já vem do Word na numeração no geral ela vem com pontinho ou com tracinho então eu também não gosto de utilizar aquilo porque muitas vezes eles vão colocar esse pontinho que não usa eu prefiro eu mesma ir fazendo um por um então quando o Word ele já começa a me mostrar que existe a possibilidade de ele preencher pra mim eu já tiro aquele comando pra que eu mesma faça os títulos então eles vêm em negrito caixa alta e eles vão estar assim no sumário e no corpo do trabalho como introdução objetivos ali tem o título de um capítulo dos direitos fundamentais também os subtítulos eles vão continuar em negrito mas eles já vão vir em caixa baixa tanto no sumário quanto no corpo do texto como ali objetivos geral objetivos específicos o que vem depois o próximo tópico que seria vamos supor ali no três dos direitos fundamentais a gente tem um ponto um gente a gente tem um ponto um olha só como que a pessoa é em vez de colocar três ponto um me perdoe seria três ponto um dos direitos fundamentais em espécie isso em negrito e caixa e letras minúsculas e aí na próxima seção que seria um ponto um ponto um ou três ponto um ponto um que seria direito à dignidade humana vai também ser caixa baixa negrito e itálico né pra gente diferenciar vem esse itálico aí também depois disso a gente teria o três ponto um ponto um ponto um que seria a próxima sessão ela vai estar somente em itálico e a próxima sessão que vier depois dela nem em itálico mais vai estar vai ser somente em letras minúsculas do jeito que a gente vai escrever o corpo do trabalho mas eu só coloco até essa quinta sessão aqui eu não não falo em mais sessões do que essas porque não é nem muito bom ficar dividindo tanto assim o trabalho porque o trabalho ele fica muito fragmentado então o ideal no máximo é colocar essas cinco sessões aqui e parar por aí não ficar inventando três ponto um ponto um ponto dois ponto um porque você até confunde pra depois escrever então até cinco sessões é o ideal desse jeito primeiro letras maiúsculas negrito depois somente negrito depois negrito itálico itálico e por fim sem nada sem nenhuma especificidade a mais somente ali em letras minúsculas ok caso tenha algumas dúvidas nesses elementos pré-textuais podem falar eu vou falar um pouquinho a respeito das ilustrações e tudo mais mas se já tiver alguma coisa pode mandar no chat ou pode abrir o microfone também tá eu trouxe aqui antes dos elementos textuais eu trouxe exemplos de elementos pós-textuais né então o que virá ao final do texto as referências eu vou falar só no final mas eu já trouxe aqui alguns exemplos que são os apêndices e os anexos tem também o glossário glossário também não é uma coisa muito comum de aparecer eu nem trouxe aqui mas o glossário ele é como se fosse um dicionário de palavras diferentes do que nós estamos acostumados como eu por exemplo estudo literaturas africanas de expressão em língua portuguesa mas são literaturas africanas muitas vezes desaparecem palavras do português africano os portugueses eles tem mania de dizer que português é só em Portugal que a gente fala brasileiro então os africanos que falam português na verdade falam em português africano e algumas palavras lá são diferentes eles utilizam os termos que são próprios existem também vamos supor se você vai utilizar lá no seu trabalho se é um trabalho com pesquisa de campo ou de fenomenologia para quem era da área de psicologia e você tem termos específicos daquela comunidade se for por exemplo uma comunidade quilombola que tem termos próprios ou uma comunidade indígena alguma coisa assim e você vai apresentar palavras diferentes no seu trabalho ao final antes do apêndice antes do anexo antes das referências você vai colocar ali aliás perdão depois das referências logo depois das referências você vai colocar um glossário com essas palavras que as demais pessoas que vão ler o seu trabalho não vão saber o que é a não ser que elas vão lá no glossário ver o que essas palavras significam ok? e aí vem os apêndices e os anexos a diferença entre apêndice e anexo é que apêndice é elaborado pelo próprio autor e o anexo é copiado pelo autor de algum outro lugar então se você faz um questionário você faz um apêndice você elaborou um questionário para perguntar para algumas pessoas para que aquilo ali sirva como dados da sua metodologia e dos seus resultados e discussões então nesse caso você está criando é um apêndice agora se você pega lá por exemplo uma lei ou se você pega uma imagem uma tabela para colocar ao final ou se você pega sei lá alguma norma referente à farmácia a odontologia alguma coisa específica do curso você coloca no anexo se você copia igualzinho você coloca no anexo se é você que cria você coloca no apêndice bom e aí você começa com apêndice a palavra apêndice o título é esse apêndice A se você tiver mais de um você coloca apêndice B e por aí vai apêndice C você pode ir até apêndice Z e tem até a BNT ela fala sobre a possibilidade de acabarem as letras do alfabeto e aí você começa apêndice A mas né gente ninguém vai colocar aí 28 apêndices então é só uma suposição mesmo você vai do A até o Z com esses apêndices e aí você escreve com letra times negrito caixa alta apêndice A tracinho e o título daquele apêndice por exemplo questionário aplicado aos moradores do bairro tal de Diamantina no ano tal e aí vem o questionário esse questionário já vai vir com uma formatação diferente né você se é você que está elaborando você vai colocar letra times você vai colocar 12 não vai colocar negrito mas nem tem muita regra de espaçamento de nada porque é algo que vem depois do trabalho não precisa seguir mas como você está elaborando tudo com times 12 com espaçamento um e-mail ou simples dependendo do momento você continua nesse sentido aí da mesma maneira no caso anexo também você vai colocar anexo A B C até Z e aí você coloca tracinho o título do anexo só que aí já é algo que você copiou de algum lugar ali nesse exemplo a gente tem manual de identidade visual universidade dos vários que tinham em Mucuri e aí você vai copiar exatamente igual inclusive quem utiliza aquela ferramenta de captura de tela do computador pode simplesmente capturar a tela e colar com a formatação que estiver nesse manual se for uma lei você pode copiar da internet ou com a captura de tela ou com copia e cola né ctrl c ctrl v e não é necessário formatar de maneira diferente é do jeito que aparece onde você copiou tá então é isso alguma dúvida aqui se tiverem podem mandar aí e agora a gente vai ver algumas regras gerais dos elementos textuais eu não vou falar aqui só se sobrar tempo a respeito de introdução objetivos metodologia e tal mas eu vou falar umas regras gerais de formatação mesmo principalmente quando se chega nas citações e depois nos elementos pós-textuais que são as referências né que eu acho que é o que a maioria tem mais dificuldade bom vamos lá quando que eu utilizo itálico no corpo do texto nós utilizamos itálico em expressões estrangeiras só que ele tem uma observação evitar então se nós já temos a palavra a portuguesada ou no português uma palavra que foi retirada ali geralmente é do inglês né mas eu já tenho mas pode ser também do latim dependendo do que for né ou do francês enfim mas se eu já tenho essa palavra em português eu vou utilizar a palavra em português eu não vou inventar a moda de colocar a palavra lá em inglês não a gente tem que evitar o máximo de estrangeirismo possível em um trabalho acadêmico mas se não existe uma palavra ou se é uma palavra que já está sendo muito utilizada aí eu vou colocar ela em itálico por exemplo delivery delivery a gente tem entrega então não preciso utilizar sistema de delivery eu vou colocar sistema de entrega dependendo da palavra como vamos colocar aqui e-mail e-mail já é uma palavra que é já foi entregada mesmo pelo apesar que a gente tem um correio eletrônico mas ninguém utiliza correio eletrônico todo mundo utiliza e-mail no caso dessa palavra que já é tão utilizada no nosso cotidiano a gente não precisa colocar em itálico mas se é uma palavra que aparece menos aí a gente coloca em itálico o exemplo aí é caput para quem é dada do direito sabe que a gente tem lá um artigo e o que está escrito naquele artigo é o caput o que depois é parágrafo ou inciso então essa palavra caput a gente coloca em itálico ele tem um check-in também em itálico então essas expressões estrangeiras ficam em itálico e os títulos de publicações se ali no corpo do texto eu estou citando um livro literário um livro teórico uma revista alguma coisa assim o título tem que ficar em itálico mas se for o título de um texto ou um artigo ou um título de um capítulo ele não estará em itálico ele estará entre aspas então por exemplo eu tenho ali tratado de direitos humanos como título de um livro no livro tratado de direitos humanos o autor tal esse nome do livro vai vir em itálico agora se eu pego um capítulo desse livro por exemplo no livro no texto direito à dignidade humana isso vem entre aspas não vem em itálico do livro tratado de direitos humanos aí eu já coloco o nome do livro em itálico ok ou fármacos para o tratamento de melasma estão ali já que é o nome de um artigo por exemplo eu coloco entre aspas no texto fármacos para o tratamento do melasma da revista ciência e saúde por exemplo aí ciência e saúde virá em itálico deu para entender? qualquer coisa podem mandar e aí no corpo do trabalho o espaçamento será sempre entre linhas será de um centímetro e meio e quando eu falo que ele sempre será entre meio toda regra tem exceção então as as exceções em que a gente vai colocar o espaçamento entre linhas simples de um centímetro daqui a pouco eu falo sobre isso mas no geral no corpo do trabalho a gente utiliza um e meio de espaçamento não há espaçamento diferente entre parágrafos é um centímetro e meio no corpo do trabalho inteiro quando você vai trocar de um subtítulo para outro você só dá um enter então vai ficar um espaço de um e meio um pouquinho maior porque você vai dar um enter e se você mudar de sessão você tem que mudar de página vou explicar melhor aqui então eu tenho lá aliás eu vou explicar melhor com o exemplo daqui a pouco tá o recuo do parágrafo é de dois centímetros e o texto justificado isso vale para todo o texto ali a gente tem uma imagem que não dá para ver direito mas é só para mostrar para vocês ali primeiro que a letra é times doze depois nessa outra parte que eu circulei aqui tem o alinhamento justificado e aí você vai nesse cantinho aqui que tem uma setinha assim para baixo você clica em cima daquilo e vai aparecer isso aqui no parágrafo então ali no canto do word você tem ali inserir design layout de página referência correspondência não é nessa parte de cima é onde você já coloca a letra a tipografia o número e aí mais para o cantinho ali você vai ter um lugar onde você vai clicar e aí vai aparecer isso aqui é nisso aqui que você vai colocar tudo o que você vai precisar para o trabalho então primeiramente o alinhamento é justificado no corpo do trabalho tudo você a princípio não vai utilizar recuo nem em esquerda nem em direita então você vai deixar com zero centímetros o espaçamento é antes e depois que a gente tem ali em forma de pontos vai ser zero também eu formato muito trabalho que chega com oito ou com dez PT porque o word ele já começa então você tem que ir nesse lugar para você colocar zero o especial aqui que vem escrito primeira linha dois centímetros é o recuo do parágrafo então você vai recuar o parágrafo ele vai começar dois centímetros depois do início da página então você coloca ali dois centímetros e o espaçamento entre linhas um e meio esse dois centímetros ali de afastamento do parágrafo de espaçamento do parágrafo ele é utilizado com dois centímetros na UFVJM mas não é sempre que ele é assim inclusive na a BNT no geral a gente utiliza um e vinte e cinco que é o que já vem com o word ou um e meio só que alguns lugares eles pedem dois e na UFVJM eles pedem dois centímetros vai ter exemplo aqui já já viu gente então a fonte times 12 mas no caso de citações com mais de três linhas como eu já havia falado notas de rodapé paginação ficha catalográfica legenda fontes de ilustrações de tabelas vem o tamanho dez espaçamento simples tá o espaçamento entre o texto e a citação e entre a citação e o próximo parágrafo continua sendo um e-mail você só vai dar um enter e é isso que eu vou mostrar agora então a gente tem ali um introdução dei um enter comecei meu texto o meu texto virá todo da mesma maneira eu não vou sair dando enter de parágrafo em parágrafo não tem espaçamento diferente entre parágrafos só entre o título da sessão e o início do texto certo e aí tudo vai vir com espaçamento um e-mail e o recuo de dois centímetros no caso da UFVJM em cada início de parágrafo mesmo pra fazer aquele parágrafo que a professora na escola quando a gente estava na educação básica pedia pra colocar um dedo pra começar a escrever a mão aqui é mais ou menos isso então a gente coloca aí o afastamento de dois centímetros pra começar o parágrafo e aí o que que acontece da introdução para o próximo tópico que no meu caso nesse trabalho que eu fiz não tinha um objetivo separado o objetivo tanto o objetivo principal quanto os objetivos específicos vinham na própria introdução e o meu próximo tópico era pressupostos teóricos então se eu vou mudar o título e aí fica fácil de perceber o seguinte se o próximo título também vier em caixa alta um, dois, né? se tiver nessa sequência eu vou mudar de página então a introdução aqui ela não encheu a página até o final mesmo assim eu vou mudar de página e aí vem dois pressupostos teóricos vou dar um enter pra começar o próximo subtítulo que ali no caso 2.1 pós-colonialismo e literatura dou mais um enter pra começar o texto o texto então segue essa sequência de recuo de dois centímetros espaçamento um e meio e aí quando eu chego na citação o que que eu vou fazer? uma citação direta que eu já vou mostrar pra vocês com mais de três linhas eu vou dar um enter vou escrever a citação recuada de quatro centímetros com espaçamento entre linhas simples que é um centímetro e letra tamanho 10 quando eu terminar eu dou um enter novamente e volto a escrever da mesma maneira ou seja letra times 12 alinhamento justificado é no texto todo na verdade então letra times 12 recuo de dois centímetros é isso aí espaçamento um e meio certo? espero que tenha dado pra entender aqui e aí se eu tivesse mais um subtítulo que seria o 2.2 terminado esse texto aqui eu somente daria um enter e colocaria 2.2 o título daria mais um enter e começaria o texto mas se eu fosse pro 3 aí eu já teria que mudar a página independentemente de ter preenchido uma página ou não espero que tenha ficado claro qualquer coisa pode mandar e aí a gente vai pra parte de figuras então como eu falei com vocês figura pode ser ter tanto título de figura quanto de gráfico quanto de mapa e aí a gente vem com o numeral na sequência da forma como ele aparece no texto na ordem que aparece com os numerais cardinais 1, 2, 3 depois vem o nome da figura tudo isso em times 12 negrito e fica acima da ilustração centralizado na ilustração então ali a gente tem um exemplo já em times times ali não está 12 não porque era pra gente enxergar melhor mas seria times 12 negrito figura 1 isso a gente vai escrever com letra minúscula faz um tracinho e escreve o título somente a primeira em maiúscula uso das metodologias ativas no ensino médio e aí vem a imagem logo abaixo isso aqui com times 12 ou se fosse um gráfico ali por exemplo a gente tem gráfico 5 também negrito tracinho óbitos por covid em minas gerais 2021 e aí vem logo abaixo a ilustração a figura então aí é times 12 só que no caso da fonte a gente coloca em times 10 alinhado à esquerda não vai ser no centro da figura se a figura está lá num quadradinho a gente coloca no meio no caso da fonte não a gente coloca bem no cantinho esquerdo embaixo da ilustração com times 10 e sem nenhum tipo de especificidade não tem negrito não tem itálico não tem nada e aí a gente coloca na fonte de onde a gente retirou aquela figura nesse caso ali desse exentacis o ano né 2015 e a página e aí tem algumas figuras aqui para vocês verem o exemplo essas figuras foram retiradas também do manual de normalização da UFJTM a gente tem ali embaixo a fonte então ali ele retirou uma figura de algum lugar e ele resolveu colocar ela aqui com outro nome então tem lá figura 4 é uma ilustração 1 que é uma representação de alguma coisa ele tirou lá da fundação João Pinheiro em 1997 página 265 mas essa figura que está lá na fundação João Pinheiro foi retirada da Copasa então na fundação João Pinheiro eles deram um nome à figura por exemplo figura 1 esquema do ciclo de monitoramento de qualidade e no final eles colocaram a fonte Copasa Minas Gerais não colocaram 1 ano mas o ideal é que se coloque 1 ano e aí o que que acontece do jeito que o manual da normalização da UFJTM fez ficou correto porque eles colocaram esse quadrado em torno da figura isso a gente faz no Word em formas e aí tem uma forma lá que é uma forma contexto e a gente faz esse quadradinho toda figura tem que aparecer dentro de um quadrado para que organize melhor para que o título da figura fique centralizado nesse quadrado e para que a fonte fique à esquerda desse quadrado mas lá na Copasa não havia provavelmente não havia nenhum quadrado pelo modo como está colocado aqui estava ali solto mas tem que ter um quadradinho viu gente então seria figura 1 e essa figura que aparece aí estaria num quadrado depois também eu posso mostrar como se faz e aí vem depois tem um gráfico ali o título do gráfico óbitos por moléstias transmissíveis pela água pelo horizonte e o período 1910 a 1930 vem o gráfico e no final vem a fonte só que como o manual de normalização pegou desse anuário de estatística demográfico sanitária eles colocaram lá eles retiraram desculpa eles retiraram da Fundação João Pinheiro então vem a fonte que está na Fundação João Pinheiro mas eles retiraram da Fundação João Pinheiro então eles colocam o ano em que eles tiraram dessa Fundação 1997 tem algumas outras aqui para demonstrar ali vamos primeiro para esse mapa ali mapa 5 mapa geológico da região de Gouveia então só tem o nome né o título ali do mapa vem a figura e embaixo vem a fonte Companhia Mineradora do Estado de Minas Gerais 1997 e ali a gente tem um exemplo não está com 12 que era para a gente enxergar melhor mas um exemplo de uma foto que foi tirada por mim é somente para demonstrar e se for uma foto que eu mesma tirei vou escrever figura 1 né que é o título vou colocar um tracinho por do sol eu escolho o nome que eu quiser para a figura de acordo com o que ela representa naquele trabalho em times 12 negrito e lá embaixo à esquerda desse quadrado eu vou escrever a fonte sem negrito sem itálico em tamanho 10 e se for algo que é uma foto retirada por mim se for um mapa que eu mesma construí eu coloco no caso de uma foto retirada eu vou escrever arquivo pessoal e o ano em que tirei a foto 2018 se for algo que eu construí eu vou escrever produção própria ou elaboração própria e o ano em que eu elaborei aquilo no caso dos quadros e tabelas a gente coloca também o título quadro ou tabela 1, 2, 3 tracinho o nome em times 12 negrito acima da ilustração da tabela do quadro centralizado ali acima da mesma maneira então quadro 1 normas da BNT utilizadas no artigo tabela 3 mortes por covid ali faltam mais em BH por sexo cidade 2021 no caso da fonte utiliza mais uma vez o times 10 com o título com tudo direitinho embaixo e justificado alinhado à esquerda aqui por exemplo a gente tem ali figura 8 tracinho quadro e vem o quadro ali com o que tiver de colocar e ali não foi colocada a fonte a fonte mas deveria ter sido escrito fonte elaboração própria e o ano em que foi elaborado vamos supor que seja 2013 então elaboração própria vírgula 2013 ponto final no caso ali da tabela já vem tabela 1 o título da tabela e no final vem fonte fundação instituto brasileiro de geografia estatística 1993 a diferença entre quadro e tabela é que quadro tem dados textuais então é tudo no formato de texto mesmo a gente tem ali por exemplo esse quadro com as normas da BNT então a norma 6021 de 2001 e qual que é o título dessa norma então é tudo textual e na tabela a gente tem dados estatísticos ou numéricos geralmente então a gente vai utilizar número quando a gente utiliza número a gente utiliza tabela essa tabela ela pode ser construída no Word mas é muito difícil geralmente ela é construída no Excel e aí você copia e cola depois no Word então quando você está escrevendo algo lá que você acha que é tabela no geral quer dizer pelo menos para os cursos para a maioria dos cursos não vai ser tabela é quadro se você tem mais texto não é tabela é quadro se você tem número e aí fica principalmente para as pessoas que fazem pesquisa estatística independentemente do curso mas que fazem pesquisa estatística se tem número é que é tabela espero que esteja ficando claro até aqui qualquer coisa pode mandar aí mesmo a respeito da paginação uma outra dúvida que surge muito é como colocar número de página bom primeiro que todas as páginas são contadas mas nem todas as páginas são numeradas é quando eu digo que todas as páginas são contadas mais uma vez toda regra tem exceção a capa não é contada mas eu acabo contando a capa como número zero para eu conseguir visualizar melhor então a partir da folha de rosto seria um e assim nós vamos na sequência até o final do texto só que embora todas sejam contadas a gente começa a numerar a partir do primeiro elemento textual que no caso é a introdução e de acordo com as regras da BNT o número de páginas ele virá na parte superior direita em Letra Times como em todo texto no tamanho 10 existem também alguns professores algumas universidades algumas revistas sei lá que pedem geralmente revista não pede que eles mesmos que vão colocar o número de páginas depois mas existem algumas instituições que pedem a página na parte inferior à direita e tudo mais mas segundo as regras da BNT e o que a gente utiliza na UFJTM vem na parte superior à direita como que a gente coloca o número de página primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte então os elementos pré-textuais eles são contados mas não são numerados a gente começa a numerar a partir da introdução mas como que eu faço para numerar a partir da introdução e o resto ficar sem numerar então se eu tenho ali vamos supor como elementos capa folha de rosto folha de aprovação resumo e sumário vamos colocar como se eu tivesse esses cinco elementos porque o abstract geralmente é obrigatório mas vamos supor para uma monografia da UFJTM muitos cursos aceitam só o resumo em português mesmo então vamos supor que tem esses cinco elementos aí esses cinco elementos vão ser contados 01234 quer dizer que a primeira página de elemento textual que é a introdução vai ser página número 5 a partir da 5 eu tenho que numerar mas o resto eu vou contar sem numerar o que eu vou fazer nesse caso eu vou chegar até o final de cada página e é no finalzinho mesmo então aqui suponhamos que eu tenho uma capa aqui e aqui do lado eu tenho a folha de rosto eu vou lá no final da capa onde está escrito diamantina 2021 depois desse 1 do 2021 eu vou colocar o meu mouse lá ou né vou apertar o mouse lá com o botão esquerdo mesmo e aí eu vou deixar ele lá e vou em layout de página quebras próxima página a partir do momento em que eu der uma quebra da capa para a folha de rosto ela não será numerada ou pelo menos dá para apagar a numeração que for colocada nela então o que a gente tem que fazer é dar essa quebra para a próxima página vai no final coloca layout de página quebra a próxima página chega no final da folha de rosto onde está também 2021 lá no 1 você coloca o mouse lá depois do 1 layout de página quebra a próxima página depois vem como eu falei com vocês a folha de aprovação então você colocou lá o nome das pessoas de amantina depois do área de amantina você coloca o mouse layout de página quebra a próxima página no resumo você coloca as palavras chaves vai lá para o final da página coloca o mouse lá layout de página quebra a próxima página no sumário a mesma coisa dando essa quebra em cada uma das páginas você consegue numerar a partir da introdução sendo que as outras são também contadas é uma coisa que fica mais fácil quando a gente demonstra fazendo né mas depois vocês testem vão anotando aí depois testem tem alguns tutoriais também no youtube que ensinam a fazer isso mas é bem tranquilo mesmo de fazer tem gente que tem que não sabe que é assim que se faz mas é bem tranquilo de fazer e aí eu vou começar a numerar então a partir da introdução eu já dei essas quebras até o sumário a partir da introdução é que eu vou numerar e aí como é que eu faço eu vou em inserir que vem logo depois da página inicial aí lá no cantinho direito eu tenho número de página vou para número de página vou para início início da página e clico nessa formatação 3 aqui número sem formatação 3 que quer dizer página no canto superior direito aí eu clico aqui depois eu vou novamente em inserir número de página formatar número de página e aí vai aparecer a possibilidade de eu escolher a partir de que número a página começa então na hora que eu coloco inserir número de página formatar número de página vai aparecer esse quadrinho aqui e eu vou escolher lá iniciar em 5 porque eu já contei que é capa folha de rosto não é a capa sendo 0 folha de rosto folha de aprovação sumário resumo e sumário sim dando 4 porque começou do 10, 0, 1, 2, 3, 4 então a introdução vai ser 5 eu coloco iniciar em 5 e imediatamente vem o 5 aqui para o canto superior direito da página você só vai ter que formatar porque no Word normal ele vem na letra Calibri você vai ter que colocar times e ele vem em tamanho 11 você vai ter que colocar 10 isso você faz lá na página inicial do Word essa formatação times 10 e aí depois que você fizer isso as demais páginas como sumário capa e tal vão ter um numerozinho lá pode ser 0, 1, 2, 3, 4 pode ser tudo 5 cada vez aparece de um jeito e aí o que você vai fazer você vai clicar em cima desse cabeçalho que foi criado com o número de página então você clica em cima desse 1 você circula um lá com o mouse preenche um com o mouse e aí vai aparecer essa possibilidade aqui do design você vem em design e coloca um X em primeira página diferente você clica lá vai dar um X em primeira página diferente e aí vai sumir o número do sumário vai sumir o número da capa da folha de rosto da folha de aprovação e do resumo some o número de tudo se você fizer isso então clica em cima do número preenche design primeira página diferente tira de todas elas e a página começa a ser numerada somente a partir da introdução certo? Agora a gente vai falar da parte que talvez seja a mais importante que são as citações e as referências se tiverem alguma dúvida pode mandar aí Pode deixar professora que eu estou controlando aqui o chat Tá ótimo obrigada Nós temos então três tipos de citação citação indireta citação direta e citação de citação A citação indireta ela vai se basear em ideias retiradas de outros autores seja um livro um artigo uma página da internet uma legislação qualquer coisa né então você vai pegar a ideia que foi outra pessoa que disse e vai escrever com as suas próprias palavras aquela ideia essa é uma citação indireta que é a citação que deve ser utilizada com prioridade nos trabalhos acadêmicos no geral não é legal utilizar citações diretas principalmente todo o tempo então a gente opta pelas citações indiretas na maior parte do tempo e essa citação indireta ela se dá por paráfrase ou por condensação a paráfrase é isso você lê ali um pouquinho da ideia da pessoa lê um parágrafo que um outro autor escreveu você compreende aquele parágrafo e reescreve com as suas próprias palavras isso é paráfrase a condensação é quase como um resumo você lê todo lá um capítulo por exemplo de um livro de alguém você resume aquele capítulo você condensa aquele capítulo ali em um parágrafo maior e você vai resumir com as suas próprias palavras então é uma citação indireta nesse caso a gente não muda nada de formatação a formatação continua times 12 não tem aspas não tem recuo não tem nada professora dá licença Letícia Miranda de Oliveira perguntou os anexos também terão as páginas numeradas sim anexos e apêndices tudo que vier a partir da introdução é numerado até o final do trabalho a partir da introdução é tudo numerado outra coisa também que eu acho que é interessante dizer em artigos para revista eles pedem geralmente de 10 até no máximo 25 páginas mas no geral fica entre 10 e 15 páginas em artigos para UFVJTM no geral são 25 páginas artigos que funcionam como trabalho de conclusão de curso em monografias em monografias no mínimo 30 na UENG eles pedem 40 páginas no mínimo então aqui a gente pode colocar umas 35 tem um máximo também que vai até umas 55 páginas dissertação não tem esse limite então dissertação é com mais de 100 páginas tese nem se fala e aí o que acontece essas páginas elas vão ser todas numeradas a partir da introdução né mas elas são contadas desde antes só que para que valha as vamos colocar aí como uma monografia com no mínimo 40 páginas essas 40 páginas na verdade são entre a introdução e a conclusão então não adianta a pessoa querer colocar agradecimento epígrafe dedicatória achando que vai contar como página e que pode escrever menos elementos textuais não essas outras vão ser só algo a mais então para funcionar como você tem que escrever no mínimo 40 páginas no caso da Weng aqui eu não não tenho certeza se são 30 mas eu acredito que seja por aí mas uma uma monografia boa tem mais ou menos 40 45 páginas isso entre a introdução e a conclusão o resto para esse fundamento não é contado mas para número de páginas conta-se tudo numera da introdução até o último elemento que seria o anexo certo? professora tem uma pergunta no projeto de pesquisa tem quantidade de página definida? tem mas vai depender de qual projeto por exemplo se é um projeto para a entrada para o ingresso no mestrado em ciências humanas eles pedem entre 12 e 20 páginas se é para o mestrado em educação eles também pedem entre 12 e 20 se é para apresentação de algum trabalho na universidade eles pedem mais ou menos entre 10 e 20 então a média é mais ou menos essa entre 10 e 25 páginas mas vai depender de qual o objetivo de escrever aquele projeto de pesquisa se é para a entrada numa iniciação científica por exemplo eles pedem mais ou menos de 15 a 25 páginas então tem sim um limite mas tudo depende do que você está querendo com isso ao escrever esse projeto se for um professor que pediu você pergunta a ele quantas páginas mais ou menos qual é a média agora se for para ingressar numa iniciação científica num mestrado num doutorado aí você olha mesmo lá no edital que vier quantas páginas que eles pedem certo? beleza bom e aí essa citação indireta como que ela vai funcionar a gente vai colocar o último sobrenome do autor cujas ideias a gente está pegando ali para frasear ou para condensar e vai colocar o ano também entre parênteses no caso da citação indireta eu vou dar muitos exemplos dessa citação então não precisam preocupar porque daqui a pouco vou explicar melhor no caso das referências das citações indiretas é opcional colocar ou não o número da página geralmente não se coloca no caso da citação direta que é a transcrição literal é a cópia idêntica daquele texto nesse caso a gente precisa colocar o sobrenome do autor o ano em que foi publicado o texto e o número de página obrigatoriamente e a citação com até três linhas ela vai ficar no corpo do texto entre aspas não usa mais itálico já usou itálico hoje em dia é só entre aspas e a partir de quatro linhas a gente vai colocar isso recuado quatro centímetros à direita em letra com fonte dez e o expulsamento simples vou dar exemplo também e aí eu explico melhor aqui o exemplo da citação direta então nós estávamos aqui escrevendo texto e tal e ali a gente vai colocar nas palavras de mata que é o último sobrenome do autor existem professores e aí não é nem a questão de regra da BNT tá é a questão de professor mesmo de orientador que gosta que se escreva o primeiro nome e o último sobrenome do autor o meu orientador por exemplo do monografo e do mestrado ele gosta então eu colocaria ali nas palavras de inocência mata mas na primeira vez que o nome aparece a partir da segunda vez da segunda vez escreve só o último sobrenome por isso que aqui só está nas palavras de mata mas segundo a cegra da BNT você pode colocar apenas o último sobrenome é possível que logo ali depois de mata você coloque o ano e a página e depois escreva a citação isso não é proibido mas eu sugiro que coloque a citação a referência somente ao final do que você escreveu porque senão você fica meio perdido sem saber de onde você tirou aquilo então eu sugiro que seja nas palavras de mata dois pontos você dá um enter e aí já muda a formatação primeiro que a letra vai ficar times tamanho 10 e segundo que o espaçamento será simples e não 1,5 e aí vai ser tudo recuado à direita 4 centímetros lá naquele parágrafo que eu mostrei para vocês tem escrito recuo esquerda direita você vai lá na direita e coloca 4 e aí já vai recuar o seu texto ali 4 centímetros à direita e ao final você escreve ali o último sobrenome do autor no caso mata vírgula o ano vírgula o número da página e o que que é uma citação de citação você não teve acesso ao documento original ao texto original você teve acesso a um outro texto em que você viu uma citação que você gostou mas essa citação é de um outro autor não é do autor daquele texto específico nesse caso é uma citação de citação você pode procurar o texto original caso você queira mas você pode também fazer essa citação de citação porque você já está com aquele texto inclusive vamos supor não no par eles só aceitam referências de 5 anos para cá então de 2016 para cá se você quer citar algo que está lá em 1999 você não pode só que se você pegar de um texto de 2016 aí você coloca que você retirou desse texto embora a citação seja de 1999 é uma forma de ajudar a trazer algo que é importante mas que já está mais antigo por exemplo eu vou mostrar como que faz isso então se você utiliza no corpo do texto você faz o seguinte aqui perdão aqui está assim Nunes citado por Fernandes e Pedron 2008 então ali eu coloquei quem falou o que eu vou citar foi Nunes mas ele foi citado por Fernandes e Pedron e aí vem o ano do texto em que eu retirei a citação e não o ano do texto em que o texto foi escrito é do ano em que eu retirei a citação do livro em que eu retirei a citação ou do artigo enfim você pode colocar assim Nunes citado por que a expressão é em português mas eu particularmente utilizo o apude que quer dizer citado por que seria Nunes e aí eu coloco entre parênteses Apude Fernandes Pedron 2008 quer dizer Nunes citado por Fernandes e Pedron se eu coloco entre parênteses o nome do autor o sobrenome do autor tem que ficar em letras maiúsculas vou dar mais exemplos disso aqui para entender melhor tá já vou falar aqui com vocês então mais uma vez se for no corpo do texto eu vou colocar o nome do autor Habermas citado por Leal Ano Página agora se for entre parênteses eu coloco Habermas por exemplo aqui essa é uma citação direta Apude Leal Ano Página com os exemplos vai ficar mais fácil então vamos lá para os exemplos se eu tenho um autor apenas e eu vou colocar essa citação no corpo do texto eu vou colocar o sobrenome do autor em letra minúscula tem muita gente que usa esse sobrenome em letra maiúscula sobrenome em letra maiúscula é só se o sobrenome estiver entre parênteses e para que o sobrenome esteja entre parênteses ele tem que estar ao final da citação se eu coloco no corpo do texto portanto o sobrenome vem em letra minúscula e entre parênteses vem apenas o ano em que o texto foi escrito como eu falei esse é um caso de citação indireta quer dizer eu peguei e escrevi com as minhas próprias palavras portanto eu não preciso colocar o número de página não é obrigatório e aí vem por exemplo nesses termos santos alúdicas declarações internacionais sobre direitos humanos então aqui o que eu fiz eu coloquei já o autor no meio desse texto eu quero citar ele lá eu coloco santos ele diz ele alegre ele alude ele explica o que segundo as ideias que eu retirei ou eu posso também começar escrevendo um trecho de algum outro autor com as ideias de algum outro autor mas escrito com as minhas próprias palavras e aí no final eu vou falar não mas não sou eu que estou falando que essas novas formas de colonialismo impregnadas nas sociedades atuais não sou eu que estou falando isso é santos eu só tirei a ideia dele então no final eu vou abrir parênteses escrever com letras maiúsculas santos vírgula 2018 fecha parênteses ponto final o ponto final vem depois da citação e não depois do final do texto tá aqui é uma citação de um autor mas é uma citação direta quer dizer eu copiei exatamente igual o autor disse até três linhas como eu falei vai vir no corpo do texto entre aspas a partir de quatro linhas eu vou recuar quatro centímetros colocar espaçamento simples e times 10 aqui elas são de três linhas né aqui parece que são quatro mas é porque antes eu fiz a citação mas são de três só que a maioria que eu acho que todos eu coloquei assim como se não estivesse recuado eu vou até conferir daqui a pouco né enquanto a gente vê os exemplos mas eu acho que eu não recuei porque ficaria difícil de visualizar não sei se eu coloquei mas a partir de quatro linhas tem que fazer o recuo diminuir e colocar expostamento simples tá aqui então é uma citação direta para Santos no corpo do texto letra minúscula abre parênteses ano como é citação direta estou escrevendo igualzinho eu tenho que colocar o número de página p.29 fecha parênteses abre aspas escreve o que ele falou exatamente como ele falou não importa se houve um equívoco lá da pessoa em relação a uma a ortografia ou a gramática claro que se a pessoa esquecer um acento então eu posso até colocar mas tem que ser exatamente igual então se ela errou lá algo relacionado a gramática eu não posso consertar eu vou escrever exatamente igual ou também eu posso começar a citação ali com as aspas já sem falar para Santos e aí no final eu vou colocar mas não sou eu que estou falando isso é Santos em letra maiúscula vírgula dois e três vírgula página 29 ponto final depois que acaba a citação e não depois que acaba a fala do autor tá um autor que traz a mesma ideia em dois textos então ali eu tenho que o Santos no livro que ele escreveu em 2019 e no livro que ele escreveu em 2020 ele traz a mesma ideia eu li os dois livros eu quero colocar os dois livros eu quero citar e referenciar os dois livros afinal de contas eu li os dois o que que eu vou fazer de acordo com o Santos aí eu abro parênteses 2019 vírgula 2020 quer dizer que nos dois livros que estão nas minhas referências ele fala a mesma coisa e aí eu escrevo ali a citação indireta nesse caso não vai ser citação direta a não ser que ele tenha escrito exatamente igual a mesma coisa nos dois livros aí poderia ser uma citação direta mas é muito raro que um autor faça isso ou também sem escrever lá no corpo do texto eu escrevo o pensamento moderno é marcado pela divisão do mundo entre dois lados da linha que apesar de invisível faz desaparecer o outro do lado da linha enquanto realidade mas não sou eu que estou dizendo isso é quem? Santos então eu coloco entre parênteses letras maiúsculas vírgula 2019 vírgula 2020 porque foi retirado nos dois dos dois livros publicados em dois anos diferentes um autor que traz a mesma ideia em dois ou mais textos escritos no mesmo ano ele escreveu dois artigos no mesmo ano isso aqui é só um exemplo viu gente esse textinho foi retirado na verdade 2019 e 2020 aqui eu trouxe apenas como exemplo então ele escreveu no mesmo ano como que eu faço para colocar na citação e principalmente para vir nas referências eu vou escrever Santos 2019 A e 2019 B e lá nas referências no ano eu vou colocar a mesma coisa esse texto que eu coloquei primeiro é o 2019 A o que eu coloquei na sequência é o 2019 B C, D, tá? e aí por aí vai com as letras em minúsculo se eu tenho dois ou três autores no corpo do texto do texto eu vou escrever por exemplo Alós e Schmidt e aí eu coloco o ano em parênteses entre parênteses se forem três Ferreira, vírgula Machado e Santos entre parênteses o ano e se eu colocar no final aí eu coloco lá a maiúscula Alós ponto vírgula Schmidt vírgula 2009 ou Ferreira ponto e vírgula Machado ponto e vírgula Santos vírgula 2015 isso aqui se for numa citação direta eu vou colocar depois do ano vírgula página tal ok então fica assim Alós e Schmidt Ferreira Machado e Santos ou separado por ponto e vírgula cada autor se for entre parênteses aqui é um exemplo do da citação direta né de acordo com Bernard Santos e Debus 2018 página 19 o do em minúsculo e o ano e a página ou se eu decidir colocar no final do texto por exemplo nesse sentido muitos escritores negros passaram a reivindicar o pertencimento a uma tradição literária a qual passou a ser denominada literatura afro-brasileira em que e aí eu começo a parte que eu retirei do livro provém da escrita literária isso não fui eu que disse então coloco entre aspas no final eu vou fechar aspas e vou citar com Bernard Santos Debus separados por ponto e vírgula em maiúscula vírgula ano vírgula número da página ponto final a partir de quatro autores eu não coloco o último sobrenome de cada um deles até três eu coloco a partir de quatro não a partir de quatro autores eu vou utilizar o termo etial que é um termo em latim que significa e outros então ali conforme Moreira etial ou conforme Moreira e outros e outros autores e aí eu tenho que lembrar o seguinte se eu vou falar assim que eles explicam conforme Moreira o etial explicam eu tenho que utilizar o explicam no plural porque são Moreira e outros não é só Moreira tá no corpo do texto então fica desse jeito e se eu vou colocar no final eu coloco Moreira maiúsculo etial em minúsculo ano e página o etial como é uma expressão em latim eu coloco em itálico tá e é o et ao pontinho isso em itálico nas referências ou eu coloco o nome de todos os autores ou eu coloco etial eu prefiro usar etial apesar que a BNT ela acha mais adequado colocar o nome de cada um mas às vezes você tem lá sei lá sete autores para um texto eu prefiro usar o etial e ninguém implica com isso não tá então você pode utilizar isso aí mais de uma professora tem mais uma pergunta da Núbia palavras em outro idioma devem obrigatoriamente ser escritas em itálico isso palavras em outro idioma escritas em itálico agora se for o nome de uma instituição se for por exemplo Microsoft que é uma coisa que a gente já está acostumado aí não precisa não mas se for uma palavra que a gente não está acostumado a utilizar se for um estrangeirismo empregado para aquele texto aí tem que aparecer em itálico certo certo mais de um autor que fala sobre o tema então eu tenho um tema ali eu li esse tema em três livros diferentes eu quero colocar os três livros porque afinal de contas eu li eu quero que as minhas referências estejam completas eu já citei esses autores antes o que que eu faço bom no direito a gente utiliza muito o termo a doutrina majoritária considera que em outros em outros cursos a gente pode somente colocar Santos Silvio Vieira apontam tatatata então se eu coloco no corpo do texto eu vou escrever Santos em minúsculo o ano do livro que eu li Silvetcial o ano Vieira e Moraes o ano apontam e aí eu escrevo o que que eles apontam agora se eu decido colocar no final Santos vírgula 2007 e aí para o próximo autor eu coloco ponto e vírgula Silvetcial vírgula 2007 ponto e vírgula para separar Vieira ponto e vírgula Moraes 2016 dois dois ou mais autores com sobrenomes iguais para não confundir mesmo que o ano seja diferente ali eu coloquei com o mesmo ano mas mesmo que o ano seja diferente se você quer citar os dois autores ali um perto do outro o ideal é que você coloque o sobrenome e a primeira inicial do pré-nome do autor então ali Silva ponto e vírgula F pontinho vírgula 2007 e aí você separa o outro autor com ponto e vírgula e Silva ponto e vírgula viu gente ali eu coloquei Silva vírgula é ponto e vírgula T pontinho vírgula 2007 e ali consideram que ah não tá é porque eu coloquei a doutrina majoritária então é considera mesmo considera que se for no final Silva ponto e vírgula F pontinho vírgula 2007 separa com ponto e vírgula Silva vírgula T pontinho vírgula 2007 tá então se tiverem nomes iguais a gente coloca o a inicial do pré-nome do autor e se for uma lei uma norma aí eu cito a lei no corpo do texto e no final eu coloco de onde ela foi retirada por exemplo de acordo com a lei federal número 13 1979 de 2020 ali eu coloquei qual foi a lei e o ano mas ao final do que eu for escrever eu vou escrever Brasil vírgula 2020 porque é uma lei federal se é uma lei federal ela foi retirada ali do sistema do Brasil então Brasil vírgula e o ano se for uma lei estadual se ela for do estado de Minas Gerais tem o último exemplo ali o decreto número 48 303 de 2021 do estado de Minas Gerais eu já escrevi que é do estado de Minas Gerais no final Minas Gerais vírgula 2021 porque é uma lei estadual se for uma lei municipal e se for do município de Diamantina no final vai escrever Diamantina vírgula 2021 e nas referências vai aparecer Diamantina o nome da lei e o restante ou Brasil o nome da lei ou do decreto ou Minas Gerais o nome da lei ou do decreto do estado e da cidade que for não importa mais uma perguntinha desculpa pois não e no caso de um artigo com vários autores um artigo com vários autores vai funcionar da mesma maneira que o livro com vários autores você vai colocar o último sobrenome do autor et al vírgula e o o ano e se for o caso de estação direta também o número da página artigo livro funciona da mesma maneira obrigada se for uma entidade ah eu retirei foi lá de alguma coisa da Anvisa eu vou citar a entidade eu vou escrever lá direitinho o manual de procedimentos da Anvisa e no final vou colocar de onde que eu tirei a Anvisa e o ano 2010 e ali depois a gente nem colocou que começou a falar de uma universidade mas está lá em suma os avanços ocorridos durante o desenvolvimento do processo e percebidos pelos grupos avaliativos evidenciaram o caráter pedagógico da avaliação de desempenho quem falou isso ah eu achei foi lá na pró-reitoria da Universidade Federal do Paraná eu escrevo o nome da entidade Universidade Federal do Paraná ou poderia ser Universidade Federal dos Alegres de onde que eu tirei isso de um documento da pró-reitoria de recursos humanos então eu escrevo isso também o ano e a página de onde eu tirei a página só se for idêntica ao que eu estou escrevendo se for está ação indireta que é obrigatório se for um evento científico ah eu tirei do Congresso Brasileiro de Odontologia eu vou escrever os trabalhos apresentados ao Congresso Brasileiro de Odontologia que é realizado em Curitiba em 2005 se for uma palestra os trabalhos apresentados na palestra tal realizado em tal lugar em tal ano e aí no final eu coloco maiúsculas Congresso Brasileiro de Odontologia o ano e se eu colocar a citação indireta o número da página no geral em congressos em anais vai ser essa página grande mil e tanto no geral vai ser assim se eu não conheço o autor então eu peguei um texto mas o texto não tem o autor lá não tem o nome do autor isso acontece muito em páginas na internet em qualquer meio eletrônico assim você acha uma página na internet você gostou é um texto que tem a ver é um texto que você percebe que é de um site confiável você quer utilizar mas não tem o nome do autor o que que você faz você pega a primeira palavra do título e utiliza aquilo como citação ali no caso é uma citação direta e é um anteprojeto de lei não tem o nome do autor o que que eu escrevo anteprojeto que é a primeira palavra do título três pontinhos porque ainda tem um título e nas referências eu vou colocar assim anteprojeto em maiúscula e depois de lei em minúscula ok aí o ano como é uma citação direta aqui no caso o número da página quando essa primeira palavra for um artigo ou uma preposição como no caso aqui a eu não vou escrever a aí eu tenho que escrever a primeira e a segunda a flor é a primeira palavra mas não vou colocar a, na, em aí eu tenho que escrever as duas palavras três pontinhos as citações o ano e quando for o caso a página se for uma citação oral nesse caso a gente utiliza a nota de rodapé é um dos momentos em que a gente não utiliza a citação direta mas é uma nota de rodapé aqui no caso a gente tem lá as estatísticas comprovam que este ano o Brasil teve uma queda de 58% da mortalidade infantil demonstrando de certa forma os resultados do programa fome zero aí beleza acabou a citação a gente abre parênteses escreve informação verbal fecha parênteses e coloca ali que tem uma referência que vai para a nota de rodapé e na nota de rodapé a gente escreve notícia obtida em reportagem do jornal nacional da rede globo exibida em 28 de fevereiro de 2003 se for por exemplo algo que a gente retirou de uma aula aí a gente coloca ali é trecho obtido a partir da aula do professor fulano de tal da universidade federal dos vales de equipe em um curi na disciplina tal no dia tal ano tal é isso entendeu então por exemplo é trecho da fala do professor fulano de tal do curso de letras da disciplina de literatura africana em língua portuguesa da universidade federal dos vales de equipe em um curi ministrada no dia primeiro de dezembro de 2021 né e o dezembro vai aparecer 01 DEZ pontinho 2021 ok e aí gente eu tenho aqui agora as referências são dez para meio dia como que funciona eu posso finalizar ou meio dia tem que parar mesmo pessoal vamos ver com o pessoal do com todos eles eu acho que a gente pode finalizar né professora de repente para não ficar faltando quem precisar sair depois assiste o gravado com a aula completa acho mais interessante né eu também acho então quem precisa sair né quando der meio dia eu agradeço a participação mas quem puder ficar até o final agora vai vir a parte mesmo final de formatação que são as regras referentes às referências bibliográficas tá perfeito obrigada professora eu que agradeço bom primeira coisa é que segundo a BNT elas são escritas em ordem alfabética e essa ordem alfabética não é de acordo com o nome mas com o último sobrenome do autor a primeira palavra do título ela vai vir é em não perdão vamos voltar aqui é de acordo com o último sobrenome do autor é se nós não tivermos um autor conhecido nós vamos utilizar a primeira palavra do título como essa referência para a ordem alfabética né então tem lá a flor como eu mostrei para vocês vai ser a primeira referência se essa referência for um número né então vamos supor que o texto que eu encontrei de autor desconhecido chame 101 alguma coisa 101 mortes por covid como é um número que eu utilizo vai ser a primeira referência que eu vou utilizar que é em ordem alfabética mas número viria antes de letra então vou utilizar lá 101 mortes por covid é disponível em tudo tudo mais esse 101 vai aparecer o resto vai aparecer em letra minúscula sem autor tá é o nome da entidade né no caso de ser para olhar a ordem alfabética o nome da entidade ou se é Brasil Minas Gerais ou Diamantina enfim né o nome da cidade do estado da lei e por aí vai referência gente a formatação não é justificado como eu mostrei para vocês não é retinho é sempre a esquerda o espaçamento é simples e entre quer dizer que é de um centímetro e entre uma e outra referência eu vou dar só um enter tá e aí tem a opção de você escrever o último sobrenome do autor vírgula o nome dele todo ou abreviar esse nome no meu caso ficaria Veloso vírgula Ana Angélica Miranda ou Veloso vírgula a pontinho a pontinho m pontinho você escolhe o que você prefere mas se você escolher colocar o nome por extenso todas as referências tem que estar com o nome por extenso você tem que ter um padrão se você escolher utilizar a abreviatura todas as referências tem que estar abreviadas tem que seguir o padrão e aqui por exemplo a gente tem né então Almeida com letra maiúscula vírgula o nome completo pontinho e aí vem o nome do texto isso aqui que eu vou mostrar agora pra vocês mas é só pra mostrar então essa ordem né A, B, B e aí é Bonice Bordini o N vem antes de R então segue essa ordem aqui quando o livro tem um dois dois ou três autores a gente coloca sobrenome nome do autor então aqui a gente tem companhão vírgula a pontinho porque eu escolhi aqui colocar abreviatura mas eu poderia ter escrito Antônio e aí vem o nome do livro em itálico literatura pra quê o nome do livro termina com um ponto de interrogação então eu vou terminar com um ponto de interrogação esse nome do livro vem em itálico ou em negrito você pode escolher destacar ou com itálico ou com negrito eu utilizo o itálico porque a maioria das revistas e também na UFVJM há uma preferência pelo itálico mas é você que escolhe tá se a revista não te pedir exatamente o negrito você escolhe exatamente o itálico mas no geral eu utilizo o itálico mesmo e aí vem a cidade onde o livro foi publicado dois pontos a editora e o ano algumas vezes coloca-se a quantidade de páginas mas se você colocar a quantidade de páginas em um livro você tem que colocar em todos por exemplo acompanham a literatura para que Belo Horizonte UFV UFMG 2009 211 páginas vamos supor que esse livro tenha 211 páginas eu coloco 211 P pontinho só que se eu colocar em um eu tenho que colocar em todos como eu tenho muitos livros que eu fiz fichamento e não coloquei quantas páginas tinha nesse livro eu não utilizo muito essa quantidade quantidade de páginas ao final porque eu não sei quantas páginas tem muitas vezes eu consigo achar o livro em um site de pesquisa sei lá no Submarino por exemplo eu acho o livro lá vejo que ele tem 211 páginas eu tenho que ver também se é edição correta mas aí eu coloco em todos mas se eu não acho eu prefiro não colocar em nenhum quanto livro tem quatro ou mais autores como eu falei com vocês ou você escreve o nome de todos ou coloca lá o sobrenome vírgula o nome completo ou a sigla do nome Etial eu prefiro usar o Etial para não escrever sei lá sete, oito nomes e aí vem o nome do livro em itálico se tiver um subtítulo ele não vem em itálico nem em negrito ele vem normal tá a edição se for primeira edição como no livro anterior era primeira edição eu não coloco nada a partir da segunda edição eu coloco o número dois pontinhos é de pontinho ou aqui no caso é sete pontinhos é de pontinho cidade, Rio de Janeiro editora, ano também posso colocar a quantidade de páginas ou não se for um capítulo de um livro então não é mais o livro inteiro é só um capítulo só que no caso desse capítulo ele foi escrito pelo autor do livro então aqui por exemplo eu coloquei bonice vírgula até pontinho poderia ter colocado Thomas no final mas eu preferi colocar abreviado coloco o título do capítulo sem itálico sem negrito sem nada teoria e crítica pós-colonialistas aí eu coloco em que significa em em tal livro dois pontinhos e se o autor é o mesmo o autor do capítulo é o mesmo autor do autor do livro eu utilizo esse sistema aqui que é da seis underline ponto tá gente são seis você coloca lá shift tá se entrar se entrar em seis vezes ponto final se for o mesmo autor e aí o que vem depois o colonialismo literário o pós-colonialismo literatura que eu não coloquei em itálico me perdoem aqui no título do livro eu coloquei mas ali não esse nome do livro é que vem em itálico estratégia de leitura como é subtítulo não vem em itálico aqui foi uma segunda edição e aí vem Maringá Eduem em 2012 e ao final eu sou obrigada a colocar em quais páginas se encontram este capítulo 223 a 239 então página 223 a 239 são as páginas em que estão este artigo este capítulo que foi o único que eu utilizei se for um capítulo de livro sendo o livro organizado coordenado por outro autor aí fica diferente vale o exemplo então coloco primeiro o último sobrenome do autor em maiúsculo é maiúsculo só não tem negrito não tem tálico tá? vírgula a pontinho l pontinho que são as iniciais do nome o nome do capítulo o título do capítulo de livro práticas pedagógicas para alfabetização in e aí nesse in não é mais o mesmo autor é outro aí eu coloco o nome do autor também em letras maiúsculas peres vírgula eu coloco depois as iniciais do nome dele f pontinho j pontinho a pontinho no caso de ser organizador eu abro parênteses e coloco org pontinho fecho parênteses pode ser um ou mais organizadores eu vou colocar esse org se forem dois ou mais organizadores eu vou escrever orgs pontinho orgs né organizadores o nome o título do livro é que vai vir em itálico alfabetização e letramentos é cidade editora e ano e aí também precisava da página viu gente que eu retirei da página 22 a 56 então fica p pontinho 22 tracinho 56 ponto se forem dois livros de um mesmo autor publicados no mesmo ano aquela questão que eu falei com vocês então eu coloco lá nas referências né eu tenho dois livros do mesmo autor publicados no mesmo ano então eu vou colocar o sobrenome nos dois vou colocar ali as iniciais nos dois vou colocar o título do livro vou colocar a editora o ano e aí fica 2010 a e 2010 b aqui tem o número das páginas porque foi um capítulo aqui não então um é 2010 a o outro 2010 b se for anos diferentes aí não precisa disso que é 2010 e 2011 existe a possibilidade de colocar aqui né eu utilizei o Santos e embaixo eu vou colocar o Santos de novo em vez de escrever o nome dele de novo eu posso fazer underline seis vezes pontinho que quer dizer o mesmo que está assim só que a maioria dos orientadores não gosta disso é possível mas a maioria não gosta eu não utilizo eu escrevo tudo de novo dois livros de um mesmo autor publicados em anos diferentes é o que eu falei com vocês né então vem Santos BS Santos BS aí vem o nome cidade editora e ano aqui no caso foi um capítulo então vem o nome do capítulo em Santos aqui gente ó em Santos BS Menezes MP aqui eu só peço perdão porque eu não coloquei em letra maiúscula mas a questão é que eu tive que reescrever Santos porque não é só o Santos são os Santos e o Menezes por isso que eu tive que reescrever eu não pude colocar underline seis vezes pontinho tá organizadores o nome do livro é cidade é editora ano e o número da página porque foi retirado de um capítulo eu coloco as páginas desse capítulo e aí qual que é a ordem eu começo do mais recente para o mais antigo então Santos 2014 vem antes de Santos 2010 se o autor foi entidade como eu falei com vocês ali tem por exemplo empresa brasileira de pesquisa agropecuária eu retirei foi dessa entidade então eu escrevo o nome da entidade todo em maiúsculo o nome do texto que eu tirei o título do documento vem em itálico sistema brasileiro de classificação de solos aí vem o local Brasília quem que publicou o Embrapa pelo serviço de produção de informação o ano e aí eu posso ou não colocar 412 páginas mas eu coloquei só mesmo para exemplificar se for um autor desconhecido geralmente quando se retira de página da internet como eu falei aí eu coloco o primeiro a primeira palavra do título em maiúsculo diagnóstico e o resto em minúsculo do setor edital brasileiro São Paulo Câmara Brasileira do livro 93 ele não foi retirado da internet mas não tinha o autor ou se for um artigo reposição eu coloco a flor as duas primeiras palavras prometida nesse caso foi retirado de um jornal então o nome do jornal Folha de São Paulo vem em itálico São Paulo página e a data então somente a primeira palavra do título em caixa alta se não tiver o nome de um jornal de uma revista ou de um livro eu não vou colocar nada em itálico somente se tiver como no caso do Folha de São Paulo e aí vem texto de periódico que é o texto de artigo que a gente estava falando não tem nenhuma diferença se for um, dois ou três autores eu coloco o nome deles se for quatro ou mais autores eu vou escrever et al o que vai mudar aqui é que eu vou colocar ali o sobrenome do autor em letras maiúsculas Carvalho Vígoa as iniciais EP e aí eu coloco o nome do texto o título do texto sem itálico sem negrito sem nada então vem ali as forças do patriarcalismo em um cesto de Mia Couto a viúveda mulher moçambicana e a esperança de um empoderamento o título inteiro ele não vem em itálico nem em negrito o cesto está ali entre aspas porque é assim que ele está no texto de onde eu tirei se ele estivesse em itálico eu colocaria somente isso em itálico mas como é o nome de um conto do Mia Couto ele vem em entre aspas então eu não coloco nada o que que vai vir em itálico a revista e se é revista não é livre eu não coloco aquele in o i-n que significa em retirado em eu já vou direto para o nome da revista verbum ou do jornal Folha de São Paulo ou poderia ser educação e saúde muitas vezes esse nome vem abreviado eu posso colocar edu edu pontinho saúde pontinho posso colocar também abreviado mas isso em itálico o nome da revista ou do jornal e aí eu tenho que colocar o volume que vem v pontinho o número que vem n pontinho e as páginas então p pontinho 45 a 56 separado por esse tracinho e o ano quando não constar o número a gente coloca n pontinho esp pontinho n pontinho esp pontinho que é número especial e aí vou mostrar para vocês aqui no final não sei se está dando pra ver direito mas está escrito assim São Paulo em perspectiva esse São Paulo em perspectiva é o nome da revista então isso aqui que vai aparecer em itálico esse 17 que vem primeiro tem muita gente que não sabe o que significa e fica sem saber como padronizar as referências o que vem primeiro aqui que é o 17 é o volume então v pontinho 17 o que vem em parênteses é o número n pontinho 2 o que vem depois dos dois pontos aqui é o número de páginas então p pontinho 102 a 108 e o ano 2003 tá nos artigos eles já vêm todos assim mas muita gente não sabe o que significa e é isso aí e tem que ser padronizado todas as referências tem que ter volume número e página se for uma publicação no meio eletrônico retirada da internet e tiver autor a gente coloca lá o nome do autor por exemplo Ferreira vírgula pontinho C ali tem dois autores e aí o título do texto que eu achei na internet ele vem em itálico literatura afrofeminina brasileira do século 21 o subtítulo não corpo, voz, poesia e resistência e aí se lá no site tiver o ano em que for publicado como nesse caso publicado em 2016 eu coloco se não tiver o ano em que for publicado eu coloco S barra D que significa sem data disponível em e aí eu coloco o endereço eletrônico ali tem o site de onde eu tirei esse site vai vir entre esses dois colchetinhos né maior que, menor que ponto final esse link não pode ser clicável então ele tem que ficar assim da cor preta como todo o corpo do texto tá e aí ponto final acesso em dois pontos tem gente que coloca dia, mês e ano eu não utilizo dia porque eu posso ter geralmente eu vejo mais de um dia no mesmo mês antes de colocar e esse mês ele vem abreviado então janeiro vem jane fevereiro o único que não vem abreviado é maio porque são só quatro letras aí você coloca maio 2019 o resto você coloca as três primeiras letras pontinho e o ano monografia, dissertação ou tese então aqui eu coloquei o exemplo da minha monografia vem ali o último sobrenome do autor Veloso a sigla a abreviatura a AM e aí vem o título da monografia da dissertação ou da tese em itálico duas mulheres negras ao espelho o subtítulo não uma análise da identidade da alteridade encontro de conceito em várias temia conto o ano em que você entregou ou que você publicou se for publicada a minha não foi então o ano em que eu entreguei 2019 o número de folhas que tem a sua monografia e aí você vai utilizar ou vai olhar na última página porque a capa não conta se está lá 36 você coloca 36F e aí você escreve se é monografia se é dissertação ou se é tese monografia dissertação tese entre parênteses você coloca ali no caso foi graduação em humanidades mas poderia ser por exemplo dissertação professora surgiu uma pergunta aqui da Lili tem como repetir sobre a abreviação do mês do ano do mês do ano ah sim vou repetir só um minutinho que eu já vou repetir tá certo ali poderia então se fosse dissertação colocaria ali mestrado em ciências humanas se fosse tese colocar ali tese doutorado em educação por exemplo o nome da instituição em que você se graduou Universidade Federal de História de Jequichão e Mucuri a cidade vírgula diamantina vírgula e o ano novamente tá então aqui no caso de monografia dissertação a tese é assim a abreviação é o seguinte janeiro vai ficar j-a-n são as três primeiras letras do mês pontinho fevereiro f-e-v março m-a-r abril aqui como tá aqui né a-b-r maio é o único mês que só tem quatro letras então fica maio mesmo ele não abrevia junho j-u-n julho j-u-n agosto água setembro s-e-t outubro o-u-t novembro n-o-v e dezembro 10 sempre com pontinho e depois vem o ano certo se for uma lei ou um decreto bom se for lei federal como eu já tinha falado eu coloco Brasil se for lei estadual Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo depende de onde for a lei se for lei municipal diamantina ou o nome da cidade que for e aí vem lei número tal de 6 de julho de 2015 ou no caso da constituição vem constituição 1988 se for um decreto decreto número tal da data e aí essa data ela vem certinha exatamente como está no texto de lei e aí se for a constituição só vem assim constituição da república federativa do Brasil ela foi publicada em Brasília então coloco o lugar distrito federal o ano e de onde que eu tirei isso geralmente o tiro da internet e o site confiável para a lei e decreto é o planalto então disponível em dois pontos o site de onde eu tirei e o acesso em novembro de 2021 se for uma lei eu vou colocar a lei número de tal e aí eu vou colocar o que está lá no iniciozinho da lei o prefácio da lei fala o seguinte institui a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência estatuto da pessoa com deficiência isso aqui está escrito no início da lei então tem que copiar esse início o local onde foi publicado o ano disponível em geralmente é nos sites do planalto acesso em novembro de 2021 aqui a referência que eu utilizei para fazer além do que vem dos conhecimentos da prática foi o manual de normalização da UFDJTM ele está disponível para todos os alunos na biblioteca e quanto a escrita acadêmica infelizmente vai ter que ficar para o próximo se integra ou antes disso eu pretendo fazer uma oficina mais completa o que eu tinha para falar é isso caso alguém ainda tenha alguma dúvida pode ficar à vontade para perguntar espero que tenha ficado claro eu sei que é bem cansativo mesmo de ouvir às vezes fica chato mas não tem outra forma de falar não ser essa e pretendo que quando voltar o ensino presencial a gente possa fazer isso cada um com seu computador e a gente ir fazendo juntos então mas se ainda houver alguma dúvida se houver alguma questão eu estou à disposição obrigada professora alguém quer fazer alguma pergunta pessoal ou pelo chat ou diretamente com a professora uma questão que eles colocaram bastante no chat é que eles querem disponibilizar o e-mail se for possível como tu falasse que é disponibilizar não sei se tu pode colocar no chat ali para eles se for possível professora que alguns alunos pediram pessoal a aula vai ficar gravada então de repente vocês vão ter acesso né à apresentação da professora e eu estou aqui falando com áudio desligado aqui está perguntando se eu poderia disponibilizar os slides posso também tá meu e-mail está aí feloso.ana.afvj.edu.br qualquer pessoa que me mandar eu disponibilizo o material tá obrigada alguém vai fazer alguma pergunta então vou esperar aqui uns minutinhos o pessoal está agradecendo só no chat ali então professora em nome da oitava semana de integração a gente agradece a professora Angélica pela apresentação pela aula provavelmente esses alunos vão começar a ter dúvida quando a gente começa a escrever que a gente começa a se questionar porque é muita norma que a gente tem que seguir e não tem gente acaba que às vezes o trabalho é negado porque a gente não respeitou a formatação exigida pela revista ou da universidade que a gente está fazendo o nosso TCC nossa dissertação de mestrado nossa tese de doutorado então é um tema bastante importante o Alex levantou a mão pode falar Alex boa tarde tudo bem Ana eu sei que quando a gente apresentar um trabalho por exemplo slides não seguem muito norma dessas coisas sim é mais uma coisa não tem um padrão a seguir mas é aconselhado a gente seguir pelo menos por partes algumas normas que é estabelecido na avaliação de slides ou isso não tem tanta relevância assim não tem tanta relevância mas depende por exemplo eu sempre sigo a justificar né justificar as os textos que eu escrevo eu coloco todos os justificados porque eu acho a visualização melhor mas sou eu que acho mesmo e eu coloco geralmente letrarial porque o times no slide eu particularmente não gosto nos trabalhos eu uso times mas nos slides não por exemplo hoje o Sintegra disponibilizou pra gente um template pra gente utilizar então se eles disponibilizam a gente pode ou não eu vou dar uma palestra amanhã e uma sexta em que eu estou utilizando o que eles passaram mas hoje eu não utilizei porque eram essas regras então eu precisava destacar e tal então não existe essa padronização vai da apresentação vai do seu curso por exemplo a minha irmã ela é designer o curso dela é tudo com desenho que mexe e tal se a pessoa faz sistema de formação vai ter mais gráfico e aí pode ter mais cor ou não então tudo depende do que você está fazendo se você faz direito tem que ser uma coisa mais séria então na verdade vai mais da sua opção e do seu bom senso de utilizar não precisa seguir nenhuma regra eu particularmente acho mais visualmente bonito mesmo colocar justificado e uma letra que seja legal para todo mundo ler eu utilizo tamanho 24 mas tem gente que utiliza tamanho menor ou maior enfim mas não tem uma regra só que existe sim algumas formas de ficar melhor só que assim os meus professores mesmo eles utilizam tudo à esquerda então não tem regra não tá é porque eu geralmente eu faço a atenção mais elaborada assim só que eu uso muito pouco muito pouca palavra porque eu acho muito carregado aí eu fico será que eu devo seguir será que eu devo seguir não na verdade isso também é uma opção utilizar poucas palavras é bom porque você somente se situa a respeito do assunto mas você está tão por dentro dele que você consegue falar né fluir quem utiliza muita palavra e eu utilizo é porque eu posso esquecer alguma coisa e minha cabeça sempre está muito cheia então eu vou ah tá tem que falar isso também então é opção mesmo tá tá bom obrigado mais alguém pessoal quer aproveitar a oportunidade de perguntar aqui ou depois pode mandar e-mail para a professora então acho que é isso agradeço novamente professora pela excelente apresentação acho que você deu muita coisa é muita norma mas não tem jeito a gente não tem como fugir delas né então em nome do que se integra mais uma vez meu muito obrigado em nome de todos aqui que assistiram teve muito elogio aqui no chat depois faz poder ler então boa tarde a todos eu agradeço também a todos e agradeço principalmente a você a mediação foi excelente muito muito obrigada de verdade quem precisar de alguma coisa pode me mandar realmente obrigada mais uma vez e é vou disponibilizar tudo e na verdade gente não fiquem preocupados porque vão surgir dúvidas sim mas em duas horas não dá para aprender isso eu tenho 13 anos de prática é por isso que muita coisa eu sei e tem coisas que eu não sei também eu sempre tenho que recorrer a alguma coisa quem quiser também me mandar e-mail porque agora eu não vou lembrar o nome de todos tem aplicativos e tem sites que fazem as referências para você nem sempre elas acertam e aí você tem que corrigir uma coisa ou outra mas no geral ajuda demais e aí eu posso mandar no e-mail para quem quiser tá muito obrigada Cristina obrigada a cada um e a cada uma perfeito obrigada professora boa tarde a todos então pessoal obrigada pela companhia e a gente se encontra em outras salas do Sintegra tchau 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 tchau